Vamos começar logo. Nosso objetivo é tentar pegar o Rabicó do Calamite. Só falar o que eu fiz? Nem lembro direito o que foi que eu fiz. Ah tá, ok. Dei uma procurada pra tentar ver alguma forma mais fácil de tirar o Rabicó do Calamite. Infelizmente não tem uma forma muito fácil. A única forma assim é... Que ele dá uma oportunidade muito raramente, entendeu? Foi isso que eu vi. Ah, ele vai mergulhar, ele vai dar uma mínima oportunidade de você dar o dois tapas no rabo dele e acabou. Foi isso que eu vi. Tá? Por que, Zeke? E também, todo mundo enganado. Eu pensei que o Calamite dava dano elétrico, ele não dá. Todo mundo falou... E dor! Defesa contra fogo, que não sei o que, não sei o que lá. O Calamite também não dá dano de fogo, ele dá dano de Dark, a biche. Então ele dá dano físico e mágico, tá? Então se alguém tiver aí na dúvida... E eu botei esses sete aqui. São Crimson, né? Os sete Crimson, com exceção do peitoral que tá o peitoral do Ornstein. Eu ainda estou com o Fast Roll. Usando o anel do Ravel. Beleza? Eu mudei de Covenant. Agora eu estou no Covenant dos Caçadores. Mas, infelizmente... Oh, Deus! O que você passa aqui? Eu morrendo. Eu... É... Fui pro Covenant dos Caçadores, mas felizmente não consegui invadir ninguém. Eu fiquei um bom tempo. E... Ninguém me invadiu. Ninguém me invadiu, infelizmente. Não, eu não consegui invadir ninguém. Talvez pro meu level. Eu não sei qual que é o esquema. Ah... Vou botar aqui. O que seria uma magia boa pra mim? Aqui. Talvez o Power Fim. E... Eu não posso usar nada. Não posso usar nenhum milagre. Nossa, alguém... Coisou essa Bonfire aqui. O Power de Ferro. Não sei se é uma boa. Vamos botar a Álva de Fogo mesmo. Ah... Eu mudei de Covenant. Fui pro Covenant dos Caçadores lá da Floresta. Mas não encontrei... É... Não consegui... Atacar ninguém. De novo. Ela encontrou o pai dela. Aonde você encontrou ele? Ah... Aonde você encontrou ele? Eu fui no... Falaram que ele estaria no Ash Lake, mas ele não... Ah... 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 Ai... Eu tenho que matá-lo de novo. Nossa, que triste, mano. Não sei. Eu não vou... Não encontrei isso em e-mail no Ash Lake. Eu imagino que... É... Tipo... Quando você enfrenta... Aqueles... Acho que é... Dark Hitter, sei lá... Kauíter... Aquele bicho... Que parece um... Liquidificador... Lá em Loschazalife, a quantidade de HP dele dependia do resultado, né? Então se ele ficasse vendo se coisa de HP tinha um resultado, se ele ficasse com tanto de HP tinha outro resultado, etc, etc. Eu acho que talvez, tipo, aparecendo no Ash Lake, ele teria que ter um certo resultado. E ele seguiu aí. Agora ele vai estar em Ash Lake? Vamos ver, então. Ah... Onde é que era mesmo? Ah, dá para teleportar para a Caverna de Cristal? Oxe. Biblioteca do Duque. Onde é que tem um bonfire na Caverna de Cristal? Acho que só dentro da sala do Seth. Onde é que era mesmo? Dragão de Pedra. Tá, vamos concluir a história, então, do... Eu entrei para o covenante dos caçadores, mas os caçadores, infelizmente, não me deram nada. Não consegui invadir ninguém. Boa noite, Scaridon. Tudo bem? Gente, boa noite. Como é que vocês estão hoje? Gente, lembrando que sexta-feira possivelmente não termos live, tá? Não vou... Eu vou sair. Vou resolver. Resolver... Resolver coisa não. Eu vou... Sair. É isso. Aglomerar. Eu não matei a Gunevere. Não matei ela. Estava querendo brincar com você e com o Kawai, Zeke, de Dark Moon. Tá, cadê eles? Não tem muito para onde ir. Ai, velho, eu não estou afim de entrar naquela caixa ali, não, mano. Tem um algum lugar que tem uma árvore que é cheia do bicho que dá maldição. Disparar dos inimigos mais difíceis de toda a Crystal Cave é esse bicho aqui. Pelo amor de Deus, velho. Mas eles dropam uns montes de titanite cintilante e essa pedrinha de equilíbrio com a maldição. Eu não matei, já respondi, Zeke. Eu não matei a Gunevere. Você botou o anel? Eu coloquei o anel. Coloquei o anel. Ai, ele fica procurando, mas não consegui invadir ninguém. Por que eu tenho que matar ela? Eu não quero matar a Gunevere, não. Tem muito NPC aí que deveria morrer, né? Eu acho que eu só consigo a roupa dele se eles morrerem. A Réia, eu consegui a roupa dela. Eu imagino que a gente ter pego a roupa da Réia. Queira dizer que as cléricas, né? Clérica? Elas também foram levadas como experimento do Ceph, né? As cléricas foram a... Oxe. Não entendi nada. Ah, não, porque ele sobreveu. As cléricas... É... Eram levadas pelo... Foram levadas pra poder experimentar. Ela é boss. Não, boss. Ela é NPC. Ela é uma mentirosa. Eu não matei também a Priscila. Eu... Se eu não me engano, o Logan também, ele fica hollow. Quando você compra tudo dele, aí você pode pegar a roupa dele. A Réia, eu acho que também fica hollow. Ah, ele morreu pra... Nossa, velho. Isso aqui é muito sacanagem. Tá, até agora nada que eu tô vendo sigmeia. Por que que ela é uma mentirosa, filha da puta? Eu acho que tem até um condenante dela, né? Nooo! Ele mora do mesmo jeito! Mas o Ai... A gente não ajudou ele lá? Nossa, cara! A Guinevere é a peituda. Nossa, mano. Que sede, cara. Caraca, ele morre do mesmo jeito, mano. Ah, que gosteza. Ela matou ele. 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 Eu vou voltar para a morte. Você assiste ela completamente. Sim, sim, eu não posso nem lembrar o favor, mas por favor, você pode aceitar isso, mas por não uso para mim. Oh, meu pai... 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 Boa noite, Cat. Ai, deixa eu vir para isso para ela morrer? Puxa vida... Sério, Cat, maravilha! Vou ter que matar... Gwendo... Gwendo é menino, né? Mas eu não tenho como entrar lá. Eu queria também ir naquele bicho que falaram que... Ah, está instalando ainda. Aquele bicho que falaram que você pode trocar itens por outros itens. Falaram que ela é no asilo. Mas eu não... Não sei aonde... Ah, eu fiz mais alguma coisa? Ah, eu comprei o set do Artórias. 80 mil almas para comprar esse set. Tu compra com o... O Zina lá. Esqueci o nome dele. É... Aquele cara que fica lá no farilhinho, sentadinho no cantinho, naquele lugar que você tem que pular. Aqui ela. Muito linda a roupa, muito linda. Pelo menos que ela não é tão boa... Para o meu... Para o que eu quero, mas ela é muito linda. Quem é falsa? Você está falando, hein? Ahn... Onde é que fica o carinha que a gente troca coisas por outras coisas? No... No... Era onde eu tinha que ir? Santuário. Estou muito. Pior que... Eu penso que eventualmente ele ia acabar se matando, velho. E pior que o Sigmund, ele não é um mau lutador, mano. Ele não é um mau lutador. Mas ele ia acabar eventualmente morrendo. Não. Meu Deus. Aquele cara ali que eu estou falando, ó. Eu comprei a armadura... Do Artórias. E... É ele ali. Que engraçado. Sempre tem... Ah, a Catarina saiu daqui mesmo. A Catarina, ó. A Siglind. Ahn... Tá. Tem que voltar pro... Asilo. Eu acho que não tem como eu teleportar pra lá, né? Só realmente subindo ali em cima. Então... Cesa. Filha do Caos. Tá do lado das tombas. Tá do lado das tombas, tá? Jardim do Santuário. Jardim do Santuário. Jardim do Santuário. Município do Elacir. E... A minha própria cultura de aneã. Estumba dos gigantes. Tá vendo? De cristal. Ah, não dá pra entrar. Tem que ir. Tá do lado das tombas. Depois eu mato ela. Deixa eu terminar a DLC primeiro, então. Eu não queria matar ela não, viu? Eu matei o Petro, né? Se vocês estão sabendo. Se vocês souberam. Eu matei o Petro. Ah, é por aqui mesmo. Vou trocar coisas por sei lá quem que vocês falaram que eu podia trocar. Gente, mas por que esse aqui é tanto que eu matei ela? Ela é tão linda. Tão legal. Foda. Ah, não. Eu tinha que pular em algum lugar, né? Verdade, esqueci. Cadê? Ah, bote. Eu tenho que pular em algum lugar. Ah, bote. E aí, Nanuku? Boa noite. Caramba, onde é que era, meu irmão? Aqui. Opa. Ele teve que apertar espaço e não foi. Beleza. Serpente dormindo aí. Beleza. Onde é que fica? Esse aqui não deve ser? Deve ser outro ninho em algum lugar. Ah, na verdade... Ah, tem um ninho ali. Tem outro? Em algum lugar? Acho que não. O que chega ali. O chato da bexiga. Ah, tem até um aviso aqui. Ah, tem até um aviso aqui. O que tá? O que eu posso jogar pra esse bicho aqui? Alguém sabe? Bom... Tem algumas coisas a mais aqui. Alguém sabe que dá pra trocar aqui? Não vou falar. Não vou falar. Ah... Depois eu faço isso então. Tem ideia do que que se troca ali? Depois offline eu faço as trocas com ele. Eu vejo que dá pra trocar. Não, porque eu não precisava fazer isso. Não precisava. Não precisava fazer isso não. Precisa mais fácil entrar no asilo e... E teleportar ele lá. Mas beleza. Não, tudo bem. Tudo bem. No problem. Ah! Ah, bosta. Ó. Tô viva. É o que importa. Eu peguei algum item em algum cantinho desse... Dessa área aqui, véia. Aqui eu exclusivo... Exclusive. Eu, inclusive, esqueci de comentar. Em alguma entradinha dessa... Dessa coisa aqui tem uma... Um bico sem saída que tem um item. Só não lembro onde é que era. Era ali mesmo? Será que é onde eu caí? Não sei. Vamos pra DLC. Ah, município de Olacil. Que eu acho que é o mais perto. Vamos tentar pegar o rabo do calamito. Shhh. Tá boa. Véi. Ai meu Deus. Depois eu mato ela. Xô! Eu vou acender essa fogueira aqui. Que é mais perto. Não sei quais outras tem. Eu tô com algumas humanidades. Então vou acender essa fogueira. Acender mais uma vez. Acho que não vou acender pra 20 não. Poderia aproveitar as humanidades. Mas não vou não. Vendeu só pra 15. Esperar qualquer momento alguém me invadir aí. Aqui sempre tem um selinho lá. Do... Peraí. Peraí. Não, tô indo pro lado errado. Ui. Ok. Não, tô indo pro lado errado. Esse bicho não está muito forte, não. Ah, lá vamos nós. Acho que é por aqui. Não, do outro lado. Foi difícil ganhar do Artorias? Foi. O Artorias, ele exige um gameplay completamente diferente. Ele é muito agressivo. E muito rápido. E fora que ele dá um dano absurdo, né? Dá mais bufado, né? Da vez que ele me acertou... É esse que eu quero acertar. Da outra vez que ele me acertou... Me matou. Um hit, ele tirou parte do meu HP todo. Nos dois seguintes, ele me bateu sem eu conseguir levantar mais. É isso. Beleza. Quando ele dá esse pulo maiorzinho, assim, é bem mais fácil de acertar. Caso contrário, ele fica... Esse cachorro fica... Fica desviando. É muito chato. Aí, ó. Tudo bem mais tranquilo. Mata eles. Bom, nosso objetivo principal aqui é pegar o rabo do calamite. E não existe... Como eu falei, eu dei uma pesquisada. Não existe uma maneira, assim, super fácil de pegar. Ele só tem uma única oportunidade que ele dá. Então, aí você tem que ter sorte e conseguir e tal. E sobreviver a ele. Então, não existe, assim, uma maneira fácil. Existe uma maneira que... O que as pessoas falam é a oportunidade que você tem que ele baixa o rabo dele. É isso. Olha o bicho ali. É isso que eu vou tentar fazer. Não tô me importando muito com as minhas armas, não. Provavelmente eu vou perdê-las mesmo. Nossa, muito foda, velho. O porra, a mensagem não me atrapalha, não. Nossa, tem um anjo muito grande. É isso que a gente quer que ele faça. Droga. Ai! Beleza. Beleza. Merda. Não tá me dando chance nenhuma. Engraçado. Engraçado. Nossa, ele é muito maior o anjo disso aí, parece. Ai, não tá me dando chance nenhuma. Merda. Talvez, essa seja a minha chance. Uai. Really? Que me acertou mesmo assim? Cara, ele tá me dando sério de chance. De atingir ele. Zero, zero, zero. Não, matei não. Tô aqui no calamite ainda. Tô tentando pegar o rabo dele. O que eu vi é que o calamite, ele só... Quando ele dá esse dive, né? Ele dá esse dive e... É... É um dos poucos momentos que ele... Ele dá o dive, aí ele tenta dar uma rabada atrás. Aí é nos poucos momentos que ele abaixa o rabo. Foi isso que eu vi. Mas não é fácil, né? A gente deu pra ver que... É... Não é ainda fácil. Pois eu tento matar ele, né? O que eu quero agora é tentar... Pegar o rabinho dele. Esse pula aí. Você dropa alguma coisa? Pois é, ele não tá dando brecha nenhuma pra eu conseguir... Pra eu conseguir chegar nesse rabo dele. Caraca. Ui! Olha só. Meu Deus. Cachorro. Pior que não... Não adianta nem tentar sair correndo. Não dá pra correr cachorro no cachorro. Não dá. Ele vai tomar um dano à toa. É mil vezes melhor você matar ele logo. Viver sem rabo? Ele não vai viver, né? Essa é a questão. Ele não vai viver. Aquele bicho ali. Depois eu tento pegar ele. Mas se bem que eu tenho tanta titânia brilhante, cara. Aquelas conchas na sala... Em frente à sala do Sep. Dropam aos montos. Aos montos. Vamos lá. Dá o dive. Dá o dive. Me ajuda. Engraçado. Parece que não vai pegar, mas pega, mano. Não baixa esse rabo, mano. Ai, que merda. Nossa, ele é rápido, hein? Come on. Give me the chance. Give me the chance. Give me the chance. Nossa, o range é muito grande disso. Give me the chance. Give me the chance. Give me the chance. Ai, talvez essa seja a chance. Não. Você pensa que não vai pegar, mano. Mas pega. Ai, não consigo. Nossa, não pegou. Então é isso que a gente aceita. É isso que a gente aceita. Ai, não é isso que a gente aceita. Ah, come on. Velho, não dá. É impossível. É impossível. Ele não dá. Ah! Que gastado! Você passa aqui! Tô chegando nada. Tô chegando nada. Nossa, velho. Eu achei que não ia... Vamos lá. Come on. Deixa eu pegar o seu rabo. Não consigo. Não, não dá. É impossível. Impossível. Impossível pegar esse rabo, cara. Posso segurar. Provavelmente impossível. Ah, não dá. Ele não caixa o rabo, velho. Ele não caixa o porra do rabo. Ah, vai se foder, mano. Ele não baixa o rabo dele, cara. Não adianta. Eu não quero acertar o rabo dele. Eu quero acertar o rabo dele. Eu não quero acertar um hit nele. Quero acertar o rabo dele. Eu tô ficando um puta já. Nossa, agora... Não sei por que eu não tô desviando mais disso aí. Eu tô ficando brava já. Não dá, velho. Não dá. Não dá. Não, não sei ter o rabo dele. Gente, não sei por que eu não consigo mais desviar. Ai, não dá. Não dá, acho assim, não. Vou cortar esse rabo. Ele não deu zero brecha, velho, até agora. Pra você fazer isso. Não me dá brecha nenhuma, velho. Mas, tipo, o que eu não consigo mais desviar disso? Acabando tão bem. Eu tô enxergando lá, tô enxergando lá. Eu tô enxergando lá. Não dá, velho. Não dá. Não dá. Ele tá me dando zero de chance de acertar o rabo dele. Ele não baixa esse rabo. Vi um monte de gente falando, ah, faz isso aí, te espera o mergulho. Ele não adianta, ele não desce. Ele não... Eu não acho que eu não consiga matá-lo. Eu se pergunto, eu quero aquele rabo dele. Mas ele não dá chance, velho. Ele não me dá chance nenhuma. Nenhuma. Corta o rabo aqui do calamite aqui. Corta aqui pra mim. Corta aqui. Quero ver. Quero ver. Tipo, talvez... Pra cortar esse rabo, eu vou pedir uma ajuda sim. Porque, caraca, velho. Não tá me dando chance, cara. Nenhuma. Ah, porque é legal. Ah, eu dei o autocarlamite sozinha. Só que... Só que eu quero o rabo com a dele. A com 12 é muito mais fácil. Nossa, eu ajudei uns dois caras a pegar o... O do Ceph e foi muito fácil. Foi muito, muito, muito fácil. Nossa, mas aqui é muito foda, é, velho. Bicho, é muito massa. Opa, eu quase que vou pra cima do negócio. Tchau. Talvez essa seja uma oportunidade, cara, quando ele coxa assim pra frente. Mas ele só vai fazer isso se eu estiver distante dele. Eu duvido muito que ele tente fazer isso quando eu estiver perto dele. Que engraçado. Eu tô ficando impaciente já. Que engraçado! Você passa aqui! Nossa, eu pulei muito antes. Dei só, a gente tem me atingido. Meu Deus, acertei! Eu acertei! Eu acertei um! Não sei se contou, mas eu acertei uma vez o rabo dele. Tô com medo de cair do abismo. Eu acho que eu consegui acertar uma vez. Do céu! Eu não sei se eu acertei. Talvez tenha sido muito no... No começo. O ideal é você acertar mais na pontinha, né? Como falaram. O filho é muito rápido aqui, ó. Caraca, é difícil, né? Vocês estão vendo que é difícil. O que é isso? Ai, meu Deus. Eu não tô nem piscando. Eu tô quase caindo da cachoeira que tem ali. A mariana é grande, mas não é uma mariana tão grande assim que um bicho desse tamanho, não. Ai, eu comecei a correr. Consegui! Caralho! Sai da frente! Consegui! Merda, agora... Agora vamos tentar realmente matar ele. Agora é que vai ser a... Não tem mais a desculpa de dizer que só tô pegando rápido. Ai, caraca. Isso me deu muito mais dano do que eu pensei que não daria. Eu tô presa. Tu presa dentro dele. Ui, 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 ui. Que engraçado. Nunca faz isso. Agora eu não quero fazer isso. Olha a merda. Olha a merda que eu tô fazendo. Ai, eu tô entrando em pânico, mano. Não. Come on, come on. Não! Foca! Ah, mentira Nossa, eu perco toda hora Perde o foco, tá muito longe Não é só o que eu queria fazer, eu queria ir pra cima Ah, que merda Meu Deus, não pode trocar a câmera Sai dentro, sai dentro dele, sai dentro dele Man, vai daqui Ah, essa é disparada Ah, mentira, véi Corre, 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 corre Isso aí não tem como bater nele mesmo Não sei se, como é que é pra long range Merda Queria que ele soltasse os outros, que os outros não marcou a chance Não sei se, como é que ele soltasse os outros Não sei se, como é que ele soltasse os outros Ah, realmente? Ah, meu Deus. Ah, moleque. Mano, as lutas dessa DLC... Nossa, se sinta mal, né? As lutas dessa DLC são as melhores, mano. Nossa senhora. Melhor anel do jogo? Sério? Espera aí, deixa eu pegar aquilo ali que eu tô curiosa. Desde o começo do negócio, quando eu passei aqui, que eu peguei os itens ali. Quero ver o que tem ali. Nossa, gente, mas é muito difícil acertar. Eu acho... E você vai obrigatoriamente precisar de uma espada bem longa. Uma espada, alguma arma que seja bem longa. Porque, tipo assim, nos vídeos que eu vi, eu vi um cara que, se não me engano, o pessoal até me indicou. É Tati, que... Eu acho que é Tati com alguma coisa, gente. Como é que era o nome do cara que vocês me indicaram? Eu vi o vídeo dele, né, falando Ah, qual a oportunidade certa de você tentar baixar o camamete, baixar o rabo dele. Tática 10. Isso. Né? E no vídeo, o camamete baixava o rabo. Só que aqui ele não baixa o rabo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, o que deu certo pra mim foi... É... É... Usar, porque essa arma aqui, ela é bem longa, né? Ela consegue bater bem alto, tá vendo? Tá vendo, ó... Tá aqui, mais alto, mais alto, mais alto. Tá vendo? Eu acho que você vai ter mais chance se você usar uma arma mais longa. É, porque eu tentei... Porque realmente não tem... Não tem uma maneira... O que foi que eu peguei ali? Não nem vi o que eu peguei ali. Não tem uma maneira fácil. Realmente... É difícil demais botar esse rabo. Deixa eu ver o anel, o melhor anel do jogo que vocês falaram. Sofre dano em dobro. Really? Como é que é, Vito? Matou o Nameless King de primeira? O Nameless King é de qual? Do segundo? Dark Souls? Eu quero jogar todos eles. Eu quero jogar o 2. Eu quero jogar o 3. Eu quero jogar o The Ring. Só que vai demorar um pouquinho, né? Porque são jogos muito longos, né? E eu tenho que jogar outras coisas. É do 3? O The Ring. Eu também quero jogar outros Souls-like. Tipo Nioh, Sekiro. Essas coisas assim. Eu quase comecei... Eu quase comecei não, né? Porque eu não tenho o 3. Mas eu ia comprar o 3 pra começar com ele primeiro. Mais questão de ser amigável pra quem usa teclado em mouse, sabe? Ah, ele matou com os pés. Mano, tem monstro pra tudo. Sério. Eu tava me divertindo muito assistindo o Gema Please. Acho que o canal dele de jogo é Gema Please. O Gema Game. Não lembro. Ele usando o volante, mano. Muito engraçado. É muito bom. É muito bom. O jogo não sabe o que fazer com os controles de volante dele. Velho, é muito bom. É, eu comecei a... Tipo assim, eu sou muito fã da franquia, né? E tal. Mas eu nunca tive coragem de jogar. Eu nunca pensei que eu conseguiria ganhar alguma coisa. Tá bom? E eu tô me divertindo muito. Deixa eu ver aqui. Sofre o dobro de dano. Anel encantado pelo alaranjado olho de Calamete. O arauto das calamidades. Muito foda, velho. O Calamete é uma luta muito legal. Só é uma merda pegar o rabo dele. Só dobro o dano sofrido pro seu usuário. Inútil e não recomendado a dedo algum. É melhor que permaneça incórdido ou ao menos escondido. Será que alguém faz algum desafio no nosso canal? Seria interessante pra falar a verdade. Eu vi um cara... Tem um cara que eu não... Eu acho que o nome dele é Liu Agui, o canal dele. É Liu L-I-L-A-G-G-Y. Se eu não me engano, é esse canal dele. E ele faz vários desafios assim, Dark Souls. Mano, ele fez um desafio. Tipo, de vários assim, que são bem negais que ele faz. Ele fez um desafio que era tipo, todos os inimigos em dobro. Imagina brigar com dois calamites. Dois calamites. É... Ou... Sei lá. Tipo... Meu... Dois artórias. Imagina. Imagina. Procura o canal dele que os desafios dele são muito legais. Renato é do Tática 10. Foi do canal dele que eu vi pra tentar. Só que não funcionou tão bem assim pra mim. O calamite continuava não baixando o rabinho dele. Então, se você for fazer o mesmo, eu recomendo você... Ah... Usar uma espada mais longa. Uma arma mais longa. Qualquer uma que você tiver que seja um pouco mais longa. E que faça esse tiro pra cima, né? Uma lança, talvez. Ah... Deixa eu ver aqui. O que foi que eu vi? Ah, é o rabo, né? Deixa eu ver aqui. Ah... Ah, eu nem vi isso aqui. Ouvi. A daga de prata negra usada pela lâmina do Lorde Ceará. É membro do cavalo de origem. A vítima é a primeira distraída pelos hipnotizantes feixes da fechadora de ouro, então furruada pelo potente veneno... Ah, a da venena. Nossa, ela escala S com destreza. Será que tem muita gente que faz build tipo... É... De destreza, mas tipo... De ninja, sabe? Tipo, a coisa mais rápida. É Tiff, como se chama, né? Tiff, né? Que chama. Tipo classe Tiff. Será que as pessoas gostam de fazer? Deixa eu ver aqui. E... Ah... Aqui. Espada grande de obsidiana. 20 de força. Ah, ela tem os requisitos até bem baixos até. Não tão ruim assim, não. Não escala com nada. Não favorece nada. Espada grande. Tá que sim. Essa espada grande, uma das raras armas draconianas, é formada pela cauda do dragão negro Calamite, o último dos dragões ancestrais. O poder místico da sua lâmina obsidiana é liberado quando ela é apunhada com o Dormão. Ah, ela deve soltar algum poder. Não, mas é... Tipo, eu quero dizer mais questão de ser uma build popular, né? É isso que eu quero dizer. Deixa eu ver a outra lâmina da Ceará. Se eu não engano, ela me deu duas. Ela não tinha me dado duas lâminas? Cadê? Eu já engano, ela me deu duas. Ah, aqui. Tracejadora de ouro. Tive uma arma curva, cortante. Espada curva usada pela lâmina de dor de Ceará. O mundo faz fazer de brilhante. Se arambra onde sua espada e uma dança magnetizante, marcando a escuridão com a... Apurados feixes dourados. Ah, eu acabei indo pro Team Força, né? Beleza, ali eu já peguei. Tinha... Tem um bichinho desse brilhante aqui, depois eu venho pegar, se eu lembrar. Aquele... Mas, sinceramente, eu acho que eles tão bonitinhos pra você matar eles. Eu tenho tanto, velho. Sério. Vai lá no Ceph. Se você tá precisando de titanita cintilante, tics, cintilantes. Lá no... O que que eu peguei aqui, Mel? Lá no... É, aqui é morte mesmo. Isso me lembra a briga com o... Cap'n'Dragon. Você... As pessoas caem. O edições do Guts. Eu acho que eu vi ele em algum lugar. Eu não lembro aonde. Eu tô fazendo um Furidex. No 3 normal. E Mago Dark no Convergente. Convergente seria o quê? Nossa, mas foi... Caramba, eu quero sair daqui! Ah, peraí. Foi meus exos tudo, hein? Caramba. Foram 12 exos que eu gastei nessa luta. Ah, é um mod. É o mod que você tava jogando, Alisson. Que tinha um... Você invocava uma planta lá. Um bicho planta, sei lá. O que que era? Ah, jura? Ah, interessante. Nova Magia, exame, bosta. Ah, é bem legal. Tenho vontade de jogar um modzinho desse qualquer dia. Ah, é? Favorece Mago? Nossa, eu nunca pensei que eu faria esse caminho de volta. Vou jogar com as... As árvores meio... Podridas aqui. Aqui tem um resquício leve, né, de... Quero gastar essas almas com alguma coisa, mano. Não. Não, não é de brilho. Poderia trocar. Talvez comprar umas flechas? Acho que o Go vem de flecha, né? Não, peraí, aqui. Não. Muito difícil eu usar. Pra não dizer que eu não uso... Oso do regresso. Quando eu fui comprar a armadura do Artórias, eu usei. Eu comprei a armadura e usei o osso pra não cair, pra não correr o osso de cair. Vou comprar mais flechas gigantes. Eu tenho... Eu posso usar... Inclusive o arco, ele me deixa super pesada. O arco... O arco gigante é muito pesado. Ah, o que que ele falou? O que que ele falou? Oh, você vai me dar? What? Ele me deu... Ele me deu o arco. Por isso eu não esperava. Nada. Nada compra. Comprar umas flechas do Go. Comprar tudo. Comprar tudo. Comprar tudo. Comprar tudo. Vamos gastar essas almas tudo. Comprando. E aí? Você é tão fofo. Irmão, vamos conversar com você. Não, não, não. Não sei se ele já falou isso. Seduzido pela serpente da escuridão. Seduzido pela serpente da escuridão. Manus, pega aqui. Nada sobreviver, né? Porque é só floresta que tem a hora. Aí, ó. Saiba as palavras. Saiba as palavras. Now, do not mistake my words. I cherish my work. Woodcalling is a nuanced art. I would have much to talk about with that blacksmith. In truth, I always the old chap I wonder. Still hammering away. I should hope. Eles são amigos porque o anel do Go. O anel do falcão. Você acha na... Atrás do ferreiro lá de Anolondo. O gigante ferreiro. Então eles são amigos, mano. Muito bem. Não, não me enxergue minhas palavras. Oi. Ok. Eu sou cute. Farewell. Muito cute. Tá. Eu quero dar uma olhada nesse arco que ele me deu. Você quer tanto que eu mate a agulha, velho? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver esse arco. Eu falei que eu peguei isso aqui, né? Já falo, né? Isso aqui foi um dos itens mais difíceis de pegar esse jogo. Mais difícil que pegar e cortar o rabo do calamite. Cadê? Cadê? Eu não consigo ver o arco. Aqui. Olha o tamanho disso! Olha o tamanho disso! Meu Deus! Eu não sei nem como é que cancela. Olha isso! Olha o tamanho disso! Como é que... Como é que eu consigo usar um arco desse, velho? Como é que... Deixa eu ver como é que ele... Os atributos dele. Escala com destreza. Eu consigo usar. Eu tenho atributo pra usar ele de boa. Ah, caraca, velho! Uau! Ai, meu Deus! Eu não queria matar! Eu não queria matar ela, velho! Deixa eu tirar isso aqui, porque isso aqui deve pesar. Quanto que isso aqui pesa? Uau! Nossa! Treze! Caraca! O que acontece se eu matar ela? Ai, meu Deus do céu! É tanto que eu mate ela! Ai! Então, vamos lá! Eu não queria matá-la, mano! Ficou me obrigando! Relaxa, Zeg! Respira! Oh, meu Deus do céu! Eu me desculpe, velho! Nem consigo acertar ela! Ai, adoro quando eu faço isso! Ai, meu Deus! Eu me desculpe, velho! Eu me desculpe, velho! E... 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 Nossa... Nossa... Senhora... E... E... Se não tira o pau e fim... Pega, eu nem tô usando o pau e fim... Nessa... Olha... Funciona? O... E... Nessa DLC... Os inimigos estão muito, muito mais agressivos... Realmente você tá dependendo muito de defender ou de rolar, né? Alguém brigando com o Ernestain e com o Osmo. Olha o cara passando pra brigar com o Ernestain e com o Osmo. Au! Ou... Ele foi encantar a arma, morreu. Morreu não, levou paulada. Dona Stain, provavelmente. É uma ilusão. Caramba. Tem um Bernic... Bernac, sei lá. Ih, caramba! Cadê os gigantes? What? What? Caraca. Hum... Ah, não. Tem um Bernac pequenininho. O... 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 O Ferreiro se foi! E... Os cavaleiros de prata! Não tinha um cavaleiro de prata arqueiro ali? Nossa, mano. Ah, o Ferreira de... Nossa, o Ferreira de verdade tá sozinho aqui, véi. Tadinho, mano. Não sobrou nenhum gigante. Não tem água e nevera. Não tem nada aqui. Puxa... Caraca, os cavaleiros, os gigantes... Os grandes protetores, assim, são uma ilusão. Caramba, que doideira, véi. É assim. Só alguém vai fazer a luzão de como eu não andava antes do Gwyn ir embora. E todo mundo foi embora, né? No final das contas, né? Ah, tem cavaleiro de prata aqui ainda. Mas tinha um ali em cima arqueirinho que não é mais. Ah, só que voltou. Tá, tô quebrado. Por que não se enfrenta aquele titanite demon lá? Bicho. Carinho. Tá, tem o cavaleiro de prata ali ainda. Parado ali. Ó, não tem cavaleiro de prata aqui ainda. Subestimando os carinhas. Os cavaleiros. Quase morrendo, quase morrendo. Ai, ai. Que nem essa lança que ele tem. O que que vai ganhar? O cavaleiro de prata ou eu? Nossa, ele tá bem. Eu não tô tirando dano em on... Não crê, bateu bilhão. Esse cavaleiro, eu tô morrendo pra ele. Onde eu tô? Ah, eu tô na primeira fogueira. Lá do nissozinho, janolando. Eu brotei aqui. Peraí, aliás, é a Gunevere. Caraca, os gigantes não estão mais aqui. Que coisa de doido, velho. E alguns cavaleiros de prata são fáceis. Porque um dos cavaleiros de prata ali tinha... Eu tenho certeza de que tinha um cavaleiro de prata lá na... Na sala onde você é, freator, Nis tem os morros. Né? Antes, né? A sala anterior, né? O Nis tem os morros. E... E... Não tem mais. Sim, mano. Isso é muito... Isso reflete muito, assim, na ideia de que toda essa glória, beleza, riqueza... Ih, como é que eu passava aqui mesmo? Não tem tempo que eu não venho nessa parte aqui. Toda essa glória, riqueza... Não tinha elevador aqui? Não tem mais? Ah, ok. Toda essa riqueza, glória, prestígio... É tudo falso, sabe? É tudo uma mentira. Toda essa... O que a gente vai mais encontrar aqui? Os capetinhas eram falsos também, será? Aqueles capetinhas lá que... Chato pra caramba. Ah, é? Caramba, mano. Ai, era tão bonito aqui. Ih, o elevador não tá ali. Ah, mas acho que eu posso... Tem alguém ali. Outro carinha pra enfrentar? Tinha dois, né? Do nada. E eu pergunto... E qual é dessas pessoas que estavam aqui, então? Tinha duas... Uma pessoa vestida de mendigo? Não dá pra ver. Uma pessoa tava vestida de mendigo e a outra tava vestida de... Era um cavaleiro berneque, né? Bernaco. Sabe? Aqueles parrudão de armadura negra? Só que ele era pequenininho. Então eu conclui que a armadura não era dela. Ô! Caramba! Ai, que merda! Ai, não vou... Nem fudendo eu vou por ele por cima. Vou usar a fogueira. Ô, eu não posso usar a fogueira. Porque, meu Deus do céu, velho. Eu não vou ficar... Eu não vou passar por aquele... Por aquele coisa de novo, não. Por enquanto pode. É, o Gwendolyn tá vivo ainda, né? Ele tá por aqui. Em algum lugar. Ah, mas aí ferrou, né? Não posso mais entrar pra lua negra. Eu queria dar uma brincada na lua negra. A gente fazer um PVPzinho. Eu vou... Eu bebi água, sim. Ô, Hudson, tá muito calor. Não tem como não beber água, não. Eu quero ver quem é aquela pessoa que... Tava ali no caminho. Aqui, ó. Na câmera da Gwendolyn, é ver, que não é mais. Eu acho muito legal que eles fizeram um elevador especificamente ou pro Anistém ou pro Smur. Um é gigante, outro é pequenininho. Carinha, a gente rispa, não. Não. Bota algum pelado lá pra me bater. Tinha uma pelada querendo me bater ali. Ali aparecia claramente que eram... Sabe aquelas duas pessoas que nos atacam aqui no início? Pareciam, tipo, pessoas que... Talvez elas vissem o real, porque a gente não vê eles. É tipo assim, sabe quando você tenta esconder a classe trabalhadora, os pobres? Igual quando fizeram aqueles muros, quando teve a Olimpíada aqui no Rio de Janeiro. Sabe? E, tipo, são as pessoas que realmente vivem... Esse que eu tô... Isso é a minha teoria, né? Aquelas pessoas que a gente enfrenta. Seriam pessoas que realmente vivem aqui, que são escondidas pela ilusão. E que elas são mundinhos, vamos dizer assim. Porque usam roupa roubada, né? Um carinha pequenininho, usando a armadura dos carinha Bernak. Bernak, sei lá como chama. Que é aquele carinha parrudo de armadura preta. Que a gente encontra no Sem Fortress. Que a gente enfrenta antes de pegar a alma da Firelink. Ali no Imperish, sabe? Até o nível mais baixo. Desce a torre elevador e tá indo mais baixo. Onde é que tá uma pessoa ali? Você é agressivo? Ou você é agressivo? Ah, você é a Firelink! Não, não, né? Tá, porra! Quero que eu vejo ela falando. Ah, eu sinto muito. Então, ela era real, então. Ah, é verdade, ela é uma Firelink. Cara, eu tenho que ir. Gwyndolin é homem. Ah, eu sempre falo errado. Firelink. Gwyndolin é homem. Não é menina, não. Ah, então fica na parte mais baixa. Ah, é aqui? Eu não sei, não lembro mais. Não. Aqui é a... Onde fica a pintura. Eu pergunto qual é da pintura, cara. Por que que tem pessoas vivendo lá? Por que a Priscila vive lá? Por que que as pessoas guardam essa pintura aqui em Ano Lundo? Vamos descer? Não, estão subindo, bosta. Ah, eu se... É a Firekeeper, eu sempre falo errado. Eu falo Firelink. É a Firekeeper, que eu quero dizer. Uh, eu pudei para o meu oeste. Ah, tadinha, cara. Que dó. Estou tirando tudo que essas pessoas têm, velho. Manda que seja uma ilusão. Quer dizer, você tinha... Se duvidar, mano. Se duvidar. Todos aqueles locais que a gente vê tudo vazio, mora alguém. Algum indigo, sei lá. Tipo os caras que nos atacaram com a roupa roubada. Ok. É aqui. Mas não tem ninguém guardando isso aqui. Não sei os outros cavaleiros, porque eu não estou a fim de passar por eles. Ah, aqui está perto. Hum. Isso. Ai, meu Deus do céu. Tá, então eu vou enfrentar a coisinha. Então, vamos lá. Meu Deus do céu, eu estou tentando... Não, o outro botou... Ah, eu esqueci de lançar na fogueira, né? Ok. Cara... Tem um GIF que uma vez eu compartilhei nessa. Uff. Stop! Oh my God! Meu Deus do céu, ele não tem HP nenhum! Ele não tem HP nenhum! Ele não tem HP nenhum! Ah! O Power Fili matou! Oh! O Power Fili matou... Oh! Ah, entendi o rolo, a fogueira tá apagada, uff, uff, ih, agora peraí, como é que eu chego lá, ih, vou ter que fazer aqui trajeto, uff, mano. É, eu vi, uff, pior que eu desviei tão bem, mano, eu não sei como é que eu desviei tão bem nas primeiras vezes, caraca, ixi, agora, agora pra chegar lá vai ser, ó, uma merda, é, droga. Ah, peraí, como é que é aqui, a minha mão, acho que é aqui. Ai, que merda. Passar por isso aqui tudo de novo. Carinha da pintura, são reais? São. Ah, claro que são, né? Tá que pariu. Claro que são reais. Foi a forma de você ter que passar nessa porcaria. Óbvio que aí vão ser reais. Deus, não consigo trocar. Ganou. Ixi. Por que você não pula, não se joga? Como é que isso ainda funciona? Droga. Pula, 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 pula. Tá com a balatinha. Tá com a balatinha. Ai, droga. Ah, não. Você tem que passar por isso toda vez. Não. Isso é a real razão que eu quero desistir. Aí, você vai vir. Dá uma balatinha, dá uma balatinha. 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 Ok. Vale a pena. Ai, ai, ai. Boa noite, Guilis. Pensando que se é melhor eu defender, ou se é melhor eu dar cambalho. Porque dar cambalho até é enxergado. Não vou usar o Power F não. Porque eu fico sem HP. Ai, eu consigo descansar na fogueira, mano. Pra não ter que fazer esse trajeto todo. Puta que pariu. Não, eu vou desistir. Pera bem. O pior pra vida é matar o boss. É caminhar até ele. Ué. O que é isso? Ok, tá subindo. Alavanca? Tinha uma alavanca? Ah, eu não sei por que eu tô fazendo tudo isso aqui. Preferia não ter feito. Deixa o Guindolo em paz. O coitadinho foi deixado pra trás. Mas, a grande maioria das pessoas que ele conhece, se for embora, ele só tem uma pessoa, uma companhia aqui. Daquela menina lá. Beleza. Sim. Ela falou, mexe. Coitadinho. E ela é real? Ok. Vamos lá. Pena que eu não mostro o Guindolin de perto, né? Acho o design dele tão legal. Vou pular essa abertura. Ai! Ô, porra. Dá pra dar um dano. Olha as minhas almas ali. Não pensei que fosse passar. Ai! Caramba, não dá pra enxergar essa adaga. Nossa, não dá pra enxergar essa adaga, mano. Dá pra enxergar essa adaga? Não, por que que eu tomei o estro? Meu Deus do céu. Boa. Ai, meu Deus. Como é que eu consegui dar a combalhota da outra vez? Eu não sei. Não dá pra enxergar as adaguinhas dele. Só dá pra saber que ele tá soltando a adaguinha quando ele sobe um pouquinho do chão. Ah, vai se fuder! Ah, mas eu não vou mesmo. Não vou mais tentar. Vai se fuder. Não quero fazer esse trajeto toda vez. Eu descansei na fogueira e não adiantou de porra nenhuma. Ah, não, velho. Eu não vou fazer esse trajeto toda vez, não. Desisto. Não tenho paciência. Eu acho muito pior. Muito pior você caminhar até o bó do que você... É, porque eu tô mudando, não. Não tem uma lavanca em algum lugar aqui, não. Ah, velho. Eu não vou fazer esse trajeto toda vez, não. Desisto. Não tem como. Ai, que saco, cara. Eu vou desistir. Eu não vou ficar subindo aquilo ali toda vez. Subindo isso aqui toda vez. De jeito nenhum. Não vou, não. Não tenho paciência. Que jeito mais fácil. Ah, velho. Ai, eu não tenho saco. Caralho. Tem que subir aquele negócio de novo. Pra mim é mais fácil. Não tem a lavanca ali. Ah, mim, não. Eu não tenho paciência pra... Pra ficar indo até o bó de passar pelo negócio fininho de novo. E eu não tenho saco pra isso, não. Sem fortes. Tá. Eu não consigo teleportar até essa fogueira. Eu não consigo teleportar dela. Eu tô lendo. Não consigo teleportar dela, mas consigo teleportar pra ela. Ó, você tá aqui ainda, pelo menos. Deixa eu lembrar agora como é que... Ai! Que susto! Acerta! Quase que eu caio nessa beleza. Já veio um susto. Ai, ai. Ai. Caraca, é difícil desviar isso aqui Oh porra Vai, vai, vai Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Oh, heretic Passei no escuro E uma cursa eternil sobre ti Ai Nossa, até essa área aqui era uma ilusão também. Ah, é que eu acho que mostra ali, né? Ganhei uma conquista, derrota de um guindolinho, só um negro. Ah, mano. Vocês viram como é que tava a roupa dele? Toda destruída. Hum, 40 almas. Toda, sabe, tipo, blé. Sabe? Ele também devia estar muito tempo aqui. Se você reparar também, ó, a roupa do Ornistém toda fodida também. Ah, do Ornistém e dos Mo também tava meio... Dos gigantes também tava meio rasgada, né? Nossa, mas esse lugar é enorme. Uma tumba que não tem ninguém. Ah, muito obrigado. Obrigado. Lâmina de Luz Solar. Magia? Uh, isso é de 30 de fé. Milagre utilizado pelo primogênito do Lorde Gilwin. Fortalece a arma direita com o raios do sol. Uh! E pode... O poder da luz solar manifestado como raios é bastante eficaz contra dragões. Né? Pode ter... Mas se bem que eu não vou conseguir usar isso de qualquer forma. Coisa de fé pra caramba. Quando o filho mais velho foi despojado de sua condição divina, ele deixou isso no caixão do seu pai. Talvez como um último adeus. Uau. Não se acostume a matar boss de uma vez. A maioria dos boss do DS3 tem duas formas... Ou você precisa matar... Hum, entendi. Entendi. Tem muita coisa de, tipo, segunda fase, coisa desse tipo, né? Ux! Uh, caramba. Eu imagino que essa cadeira seja do Gwendolyn, que é pequena. Opa, tem mais aqui, né? Ah, ok. Um monte de nadas. Tudo isso por causa disso? Um negócio que eu nem posso usar? Ah! Ah, é a roupa da Firelink lá. E a gente matou... Uma Firelink morreu... Firelink, não. Firekeeper morreu. Matei a Gwendolyn, matei o Coisa. Quantas mais vidas eu iria destruir? Eu sei que é tudo uma mentira e tal, mas eu tenho que entregar esse braseiro pra alguém. Cristalizar. Eu tô cheio de braseiro aqui. Vou entregar pra André. O que foi que eu peguei? Uma armadura. Arara. Oi, Kuai. Tudo bem? Kuai. Pô, Kuai. Perdeu o Calamite, perdeu o Gwendolyn. Massacre. Eu usei um massacre aqui. Entendeu? Expulsei todos os cidadãos. Matei... Cinco... Quatro pessoas, um Deus. Veio na DLC, não. Porque o Zeke me forçou a ver a quê? O que eu tava procurando? Tá, a roupa da mulher. Cadê a roupa dela, meu Deus? Será que é boa? Me pergunto. Então tem uma roupa dela aqui também, né? Eu imagino que ela realmente... Ela falou Mesh Gwendolyn. Eu imagino que ela... Que ela devia ser alguma serva dele. Cadê a roupa, meu Deus? Não tô achando. Aqui. É um dilatão. Pesa pouco até. Mais ou menos, vai? É uma da... Da... Da cavaleira da Lua Negra, Guardiã do Fogo, de Anolando. Ah, então é dela essa roupa. Não é tipo dos... Tipo, seguidores da Lua Negra. Após se tornar a morta viva, ela visitou Gwendolyn, só negro, no mazoleu das profundezas espiralantes? Onde é isso? Tornou-se uma lâmina da Lua Negra e assumiu o dever de proteger a chama. Esse alma lhe foi concedido para esconder sua honra da aparência e ajudar ela a caçar... Ah, ela era uma morta viva. Pra ser os culpados. Após se tornar a morta viva, ela visitou Gwendolyn, só negro, no mazoleu das profundezas. Ok. Uh! Ah, mas eu não vou estar aí amanhã. Oxe. Posso subir ali? O que é isso? É uma planta? Não tem nada ali em cima, parece que não... Parece que dá pra subir ali. Ah, esse aqui é o túmulo dele, né? Só que ele não tá aqui, no final das contas. Não quer com panorama ali. Tá. Acho que o pessoal fique doido. Não! Ah, deixa pra lá. Eu acho que eu não tinha nada de alma mesmo naquele... Ah, não tem como eu subir de... É, não tem mesmo. Ah, então vamos agora... Ah... Santuário? Não lembro? Não. Não, não, não. É, eu acho que é... Jardim? Caraca, eu não lembro mais onde é que era. É verdade. É verdade. Não é aqui. Não é aqui. Oh, dear. Pirata? Não sei. Eu sei que o Jetson não tem. Que ele usava a minha conta. Acho que o Alisson tem o original, o Kenny... Ah... Pra onde eu tenho que ir? Município, é isso. Tá, agora dá pra eu ir no bichinho lá que troca coisa? Quero ganhar coisas. Ih, vou ter que matar aquele maguinho chato da bexiga de novo. Não, peraí. Tem um atalho, não tem? Em algum lugar aqui? Em algum lugar tinha um atalho que eu sei. Mas não lembro a um. Ok, pedaço de Tanita. E, que delete. Caraca, que delete. Há quanto tempo. Tudo bem, meu jovem. Como é pra vida? Ah, é aqui. Nossa, esses elevadores super... Mágicos. E agora? Me lembrar... O que que eu fiz? Ih! Eu vim até aqui... Hum, eu não lembro mesmo qual era o caminho. Nossa, tem muito bicho. Cuidado. Ô, porra! Aonde que tá você? Peraí. Peraí. Que uma hora eu vou pegar o timing disso. Ah, moleque! Nossa, até que dura um tempinho razoável, hein? Nossa, mas é difícil pegar o timing, hein? Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? Que isso? O que é isso? Outra vez tô ouvindo alguém gritando. Não precisa de timing, é só ficar spamando? É que dura mais tempo do que parece, né? O que que é aquilo ali? Tô vendo um cara enorme com pau enorme. Meu Deus, eu tenho que parar de dizer essas coisas. What the hell is there? É um boy? Olha essa arena aqui, lendo! Oi, oi, oi! Hum, é o bicho do bicho vai me destruir. Ô! Mano, só dá pra enxergar! Meu Deus, que susto. Que susto, caralho. O que é isso? Ele tem uma pedra enorme. E pouca coisa. Oh, meu Deus. Sabe o que parece? Nossa, você repara que todas as estátuas não tem cabeça. Sabe o que me parece? Parece aqueles carinhas meio da floresta. São meio árvore. Sabe? E só que tipo... Todo um dark, sabe? Porque o que me parece... Esses cidadãos aí que estão todos transformados. Ou eles são nascidos no abismo. Ou eles são cidadãos aqui de Olassil. Que se transformaram nisso aí. Tô pegando meu cafezinho rapidinho, tá, gente? Só um instantinho. Ah, é, né? De vestirar o arco, né? Tem razão. Peraí. Que jeito? Tô tipo, tô no meu café. Dois palitos. Meu fone tá quebrado. Ele saiu o bagulhete do lado. Eu tenho que ficar ajeitando. Vou botar na orelha. Gente, como é que vocês se sentam? Quanto tempo vocês demoraram pra matar o Arturas pela primeira vez? Quer cá pra eu falar a Lore? Fala aí. Pode entrar aí. Entra aí e fala a Lore. Pode falar. Não vou saber mesmo. Não vou descobrir mesmo. Deve ter ido lá melhorar o meu Estus, né? Bem mole. Ah, tô afim de voltar, não. Desmuta, senão eu fico confuso. Beleza. Fala aí. Fala aí, Zeke. Tá. As pessoas de Olassil tinham um conselho de usuários de magia. E eles capturaram o furtivo Pigmin. Que é aquele que recebeu a Dark Soul. Só que eles prenderam ele e começaram a realizar experimentos. Porque a Dark Soul, diferente das outras armas de Lorde, como a do Gwyn, que ele separou a alma dele em várias partes. Uma parte foi para o Sifio, sem escamas. Uma parte foi para os quatro reis. Cada vez que isso acontecia, a alma do Gwyn ia ficando mais fraca. A Dark Soul, que é a do furtivo Pigmin, ela é diferente das outras almas dos Lordes. Quando ela se separa, quando se cede uma parte dela, ela mantém as mesmas propriedades. Ela não se enfraquece. Hum, interessante. Então, as pessoas de Olassil se interessaram por essa alma. Começaram a fazer experimentos e torturas no furtivo Pigmin. What? Caraca! E aí... Eu já leio o que der, só um instantinho. Espera o deck terminar de fora. Aí tem o... Aí tem a parte que os jogadores de Dark Souls, tipo, se dividem no que eles acreditam. Porque não é bem especificado isso. Se o abismo veio do furtivo Pigmin, por causa da humanidade fazendo todo aquele mal para ele. E aquilo criou a escuridão e aí criou o abismo. Ou o abismo sempre existiu e o furtivo Pigmin, tipo, só encarnou aquilo e fortaleceu. Porque o Manus, o boss, o próximo boss, se chama o pai do abismo. Uhum. O Go falou dele. Sim. O que acontece? Quando o furtivo Pigmin, tipo, estourou, ficou puto, de verdade. Ele liberou a escuridão em Olassil. As pessoas enlouqueceram e se tornaram esses monstros que estão por aí. Uhum. Os golems de Olassil, como até a... A guria de sua noite lá diz, ah, nossa, magia é diferente, né, de vocês. A magia deles é, tipo, mais ilusão, mais manipulação. Tipo, a criação de golems. Então, foram tudo, tudo nesse local foi corrompido pelo abismo. Pela raiva do Manus, pela essência dele. Nossa senhora. Então o Manus é o Pigmin? É. Ele é. Hã? No! Nossa, mano. E... Que tenso. E a história dele, tu vai ver mais nas DLCs de Dark Souls 2. Tem mais abismo lá? É. E Dark Souls 3 dá... Digamos que dá um ponto muito importante sobre o que foi a guerra do Gwyn contra o abismo. Hum... É porque não fala muito sobre isso, né? Sobre essa... O que os deuses fizeram com relação ao abismo. Sabemos que o Artórias, que é o dos cavaleiros dele, foi tentar lutar contra o abismo. E só. Não sabemos mais, né? Além disso. Fora que um dos cavaleiros dele tá preso, né? Uma coisa importante é que tu tá no passado agora. Por isso que o Manus tá aí agora. Ele tá... O Artórias tá aí agora. Parece, tipo... Isso é muito tempo. Há muito tempo. Uhum. E o que aconteceu, então? Porque eu imagino que a floresta... O Dark Hood seja onde era aqui, não é? Que é onde a gente entra. Pra... Pra DC. Eu não sei... Eu não sei dizer. Talvez seja. É, porque a cidade literal sumiu. Sumiu. Não tem mais nada. Só tem a floresta lá. E resquícios, vamos dizer assim, do que eles criaram, né? Aqueles homens plantam e tal. O que aconteceu com a cidade de Nova Londo, quando o abismo foi... Tomou conta, eles inundaram a cidade. Então eu imagino que o Gwyn, aonde tu tá, ele destruiu também. Hum... Bem possível mesmo. Porque o abismo, ele é contrário à chama. O que... E o que impede que o abismo expanda... Estava vendo essas gravinhas no chão, onde tu tá em cima? Uhum. Isso é o abismo expandindo. Uhum. A primeira chama impede o abismo de avançar. Hum... Isso é muito mais visível em Dark Souls 3. É muito mais explorado como a chama impede o abismo. E a maldição dos undeads vem do abismo, vem de Manos. Hum... Hum... Do Manos? Será que é porque o Gwyn não tentou continuar, não? Porque ele não deveria ter continuado? Uhum. A maldição do abismo... Tá, agora vem a opinião do Zeke. O que acontece? Com a chama, veio os opostos. Uhum. Com o fogo, veio o frio. Com a vida, veio a morte. Como o abismo é contrário à chama, no abismo não existe vida e não existe morte. Por isso que eu acho que existe a maldição dos andeads. Hum... Os andeads não estão vivos, eles não estão mortos. Eles são a influência do abismo sobre a terra, com a chama enfraquecendo. Hum... Só que o que acontece? A ausência de vida ou morte nos humanos é enlouquecedora. Então, com a mesma essência do abismo, tu cura quando tu tá undead. No Dark Souls 3, tu usa braseiros, que são partes da primeira chama, pra deixar de ser undead. No Dark Souls 3... Tô bem pessoal, não sei nada. No Dark Souls 2, tu usa... Humanidade, eu lembro disso, eu vi no comecinho do jogo. É uma... é tipo uma... Sim, a maldição dos andeads veio do abismo. Outra coisa importante, no Dark Souls 2, tu não tem humanidade, mas tu tem umas bonecas. E a animação dela... É, uma bonequinha, é. Pra usar ela, é a mesma animação de uma humanidade entrando no teu corpo. Porque é uma boneca, pra tu se lembrar de como tu era quando humano. Ah, legal. Eu acredito que elas... Essas bonecas são feitas ao redor de uma humanidade. Por isso que ela tem aquela animação de humanidade. Hum... Mas... É, eu não joguei... O 2 eu só joguei o iniciozinho mesmo. Eu só, tipo, cheguei em... Majula, né? E só. O Dark Souls 2 é um jogo muito longo. Ele é mais longo que o 1 e mais longo que o 3. Meu Deus. Porque o Dark Souls 2 tem 3 DLCs. Ah, meu Deus. Ih, vou ter que desembolsar um money aí, então. Porque eu acho que eu não tenho esse não. O remaster vem com todas as DLCs. Do 2? É. O 2 tem um remaster? É o que tu tem. É o que eu tenho? Tenho certeza? Nem sabia que tinha que ir um remaster. Eu nem sabia disso. Ah, que é o Escolacim, né? É, sim. Escolacim, é isso, né? E esse remaster veio com um complemento de lore também. Que não foi muito... Que alguns... Que a comunidade não se agradou tanto, mas... É um complemento de lore. Que tem um estudioso do primeiro pecado. E aí a gente tem que entrar numa filosofia louca lá. Que não é a hora. Tá, mas o importante... Quando eu jogar o 2, eu fecho. O importante aqui é... O que tá acontecendo aí? O Manos se emputeceu. Estourou o abismo. O Gwyn mandou os cavaleiros dele. Por isso que a Artórias, o Hau, que tá aí. A Sirian também tava aqui. Sim, ela também é cavaleira. Só que ela abandonou. Abandonou o barco. E... É isso. É isto. Caramba. Deixa eu ver se tem mais... Então acabou, então. Matando o Manos acabou. Não. O abismo é eterno. Caramba. O... O abismo... Eu fico triste que provavelmente mesmo que eu mate o Manos é... Não vai... Não vai te salvar. A cidade, né? Provavelmente. Então não tem mais dela no futuro. Lembra... Lembra de... Uma coisa que tu tem que ter em mente é que nada se destrói. Tudo se transforma. Existe eras do... O que acontece depois de Dark Souls 1? Existirá eras do fogo. Existirá eras do abismo. E elas vão se... Intercalando. É, porque é como deve ser, né? No final das contas. Era como deveria ser. Só que... O que acontece... É muito legal, nossa. Quando um novo Lorde dos Humanos surge, ele guia os Undeads pra uma nova era onde os Undeads não são mais excluídos. Eles são a classe dominante. Porque não existirá mais vida, não existirá mais morte. É, porque isso é muito confuso, porque 90% dos personagens que a gente vê aqui são Undeads. E isso não é o normal. As pessoas não são Undeads. Isso é o incomum, entendeu? É porque a gente passa pela cidade de Undeads, passa por um monte de Undeads e tal. Sempre quando o jogo se passa, se passa numa era onde a chama tá enfraquecendo. E por isso que tá cheio de Undeads por aí. Quando a chama é renovada, a maldição regride. O que eu imagino com a maldição regride? Os Undeads que já existem, entram em uma hibernação. Tipo, eles, entre aspas, morrem. Tipo, eles... E quando a chama tremular de novo, eles vão se levantar de novo. Tanto é que tem muito NPC que se repete nos jogos. Hum... Tá. Sim, tem o remaster, porque a versão originada... Por exemplo... Ah, o Prepetida é uma merda. É horrível. Eu baixei uns 500 modos e não consegui jogar o Prepetida. Eu tive que comprar o remaster. Porque sem condições. Sem condições. E o que... Hum... Ah... A humanidade... O que mais é importante? Tô com medo, velho, dessa área preta aqui. Ah, relaxa. A parte mais difícil já passou. Do dois também. Do um também é uma merda. O do do... A parte difícil já passou? Uhum. Sério? A única... A única parte difícil é o humanos. Então não passou a parte difícil, pô. Ah, eu matei o humanos de primeiro. Sério? Aham. Ah, eu não tenho time pra usar aquela porcaria ali. Aquele pingente. Só tem que ter em mente que tu tem que usar bem antes. Bem antes, sim. Tem que usar bem antes. E fica repetindo o uso até tu tá segura. Tá. Pode spamar. Não tem problema spamar. Beleza. A diferença entre os... Ah, uma coisa interessante. A diferença entre Cavaleiros Negros e Cavaleiros Prateados. Hum. Os Cavaleiros Prateados, quando o Grimm foi embora, eles ficaram com a Gwynevere e o... Não, com a Gwynevere não. A que tu matou agora. Uhum. Eles ficaram lá. Não, peraí. A que você matou o que agora? Hã? Como é que é? A mulher do Arquiflash que tu chamava de Adaga. A Síria. É. O Síria. Ela... Os Cavaleiros de Prata ficaram com ela. Os Cavaleiros Negros... Eles seguiram o Gwyne por mais tempo. E eles também... Uma das coisas principais é que os Cavaleiros de Prata... São, digamos, mais novos. São menos experientes. E eles lutam... E o principal deles é que eles caçam dragões. Os Cavaleiros Negros são mais antigos e caçam demônios. Hum... São raros, né? Eles são super incomuns. É por causa que... E eles são espalhados por aí, né? O... Por lógica, os Cavaleiros Prateados e os Cavaleiros Negros não são rolos. Eles são... Existe uma outra raça. Hum... Existem os humanos e existe a raça dos deuses. Entre aspas. Eles são mais altos. Pode ficar... É muito claro, né? Esse negócio de que alguns são mais... O que é certo é que... Por exemplo, eu sou uma humana. Isso é confirmado pelo jogo que eu sou uma humana. Mas os outros não são humanos. É outra raça. Outra criatura. Isso é... Eu tô ligada. É que existem raças. Os homens serpentes. Os homens serpentes lá. Os homens serpentes são descendentes dos dragões. Os wyverns também são descendentes dos dragões. Essas hidras, wyverns, são dragonetes. São tudo dragões menores. Os principais dragões são os dragões que têm... Primordiais. Alguns acreditam que os dragões reais... São só os dragões que têm seis asas. Hum... Outros acreditam que dragões reais são... O Calamity é, com certeza. Ele é um dragão primordial. O Gofala... Pela Lore, ele é um dragão... Cara... Alguns vão dizer que sim. Alguns vão dizer que não. Porque ele não tem escama de pedra. Ele não tem seis asas. Então diriam que ele é só forte assim por causa do abismo. Hum... É, porque ele usa o poder do abismo. Tô brigando comigo que eu achava que era elétrico. Não. O poder dele que ele usa é abismo. É dar dano... O que eu acho muito estranho. É dano físico que essas magias dão. É porque dano dark não existe no Dark Souls 1. É, então é dano físico e mágico. O dano dark só aparece no Dark Souls 2 e 3. E o dano dark normalmente é bom contra divindades. Hum... Aliás, Sif não ajuda quase nada. A Sif ajuda na luta contra humanos? O Cavaleiro de Ouro... O Cavaleiro de Ouro seguiram a pena. Ah, meu Deus. Os Cavaleiros de Bronze. Os Cavaleiros de Bronze são mais úteis que os Cavaleiros de Ouro, velho. Quanto mais tu passa por Dark Souls, mais tu percebe o fato de Gwyn é um filho da puta. Ah, eu imagino. Eu imagino. Não, tu não imagina. Tu vai ver. Ah, você já vê que ele com certeza sabia dos experimentos do Sif? Do Sif, sei lá. Olha... Com certeza ele sabia do que ele fazia. Sequestrar as damas e tal. Eu tava vendo... Você sabe, né? Sempre que eu termino uma área, eu assisto outras pessoas jogando essa área, né? E teve um cara que ele matou, lá na biblioteca, ele matou... Sabe aquelas outras duas que eu não matei? As coisas de tentáculo. Elas droppam milagres. E eu vi que são milagres da... 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 Do covenante da Guanivere. Entendeu? Então, tipo, o cara sequestrava até mesmo membros do... Do... Serventes, não sei o que que é. Da princesa do sol, sabe? Tipo, tu acha que ele não sabe que isso ia acontecer? Ah, isso é interessante. Aquela ilusão que tu matou não era a Guanivere. Hum. Ela era uma ilusão que a irmã dela colocou ali pra... Guindolin é menino. Pra mim aquilo... Nasceu menino, mas quis ser menino. Foi criado como menina, mas ainda é um menino. Enfim. Ele é menino. Ele se identifica com menina. Não tem identificação como menina, não. Ele só foi criado como menina. Mas ele não é uma... Ele se identifica com menina. Não, ele não... Nem os af... Não, não, não sabemos. Não sabemos. Ah, ele é ela. É... Telá. Ele é ela. Elix. Elix. Ah, não. Ele é ela. Porque aí é de Futurama e eu me sinto menos... Menine, isso. Menine. Ai, não. Ai, vontade de vomitar. Ai. Meu Deus, Zeque. Deixa as pessoas se chamarem de menine. Não, mas não me obriga a chamar de menine. Por que não? Irmão tem. Irmão nenhum. Ai, meu Deus. Eu cuidao com as coletas aqui. Eu cuidao de letras, pelo amor de Deus. Tá, o importante. O ser... Ok. A criatura lá... Aham. Criou uma ilusão... Pra se sentir mais confortável. Ah, ele foi deixado pra trás no final das coisas. Foi o único Deus que ficou. Tá. A irmã dela foi embora. Foi embora. Dele. Delícia. A irmã foi embora. Armei tudo. Sim. Ela foi embora, né? Pois é, mano. Todo mundo foi embora. Foi procurar macho. E tu vai... E a gente tem... E tem quem acredite que ela tá em Dark Souls 3. Tendo filho lá. Pois é, nunca mais a gente vê, né? Ou vê. Você consegue vê-la de novo. É, seria legal se a gente conseguisse comprar essa galera que demandou. Dark Souls 2... Uma coisa interessante. Dark Souls 2, o principal plot não é acender a primeira chama de novo. É outro plot. Mas tem um... Mas... Isso é assunto para outra live. Então eu vou indo aqui voltar a escutar. Ah, quando a LGBT tem adotado E e U... Seria o quê? Seria tipo o quê? Menini? Menino? Meninu? Eu não sei. Eu não sei. Nós não sabemos o que o Gwyn é. Só o Gwyn sabe... Gwyn não. O Gwyn do Lin sabe o que é. O que ele é, o que ela é. Porque é um homem. Só que foi criado como menina. Mas como ele sente ou ela se sente, não sabemos. Certo? Beleza. Zé que tá aqui ainda? Beleza. Zé que saiu. Vambora, continuar? Vamos para a escuridão. Ah, peraí. Eu tenho que usar... Aquele capacete brilhante, né? Tô lembrando disso agora. Ou não precisa mais? Ah! Oh my God. Mano, quanto mais eu... Quanto mais eu afundo, eu chego nisso, mais eu fico... Mais tipo... Como é que eu vou dizer? Tipo... Bad vibes fica, sabe? Olha isso. Ai meu Deus, é uma pessoa ali. Ai meu Deus do céu, que susto. Um negócio aqui. Uma prisão, parece, né? Uma prisão que um monte de gente escapou. É ok. Tem uma bonfire aqui. Tô ouvindo um barulho. Quantas fogueiras mais tem aqui, velho? Eu não quero andar só com 5 estouros não, mano. Oh my God. Eu preciso usar o anel aqui? Ah! Sim. Glória ao sol. Glória ao sol o quê? Glória, mano. Ai meu Deus, outro lugar escuro. Claro que ia ser, né, velho? Tamo falando do abismo. Voragem do abismo? What? Ai meu Deus, outra área escura, cara. Oh my God. Olha isso. É o feeling do... Tudo de novo da tumba dos gigantes. Não, eu não quis pegar não, gente. Eu vi o bicho. Eu não quis pegar ele não. Um dia desse eu pego. Eu não queria... Eu já tenho tantas, tantas cintilantes. Tem tantas, tantas, tantas. As conchinhas lá do... Que fica na frente da porta do Seth dropam horrores. Ai! Desgraçada. Puta, que pariu. Desgraçado. Pior que não dá pra distinguir... O quê do quê? Descuro da vida. Ai, 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 ai. Não dá pra distinguir o quê que é o quê nesse breu todo. Dos bichinhos da... Tipo, com... Tem um cara... Vermelha. Com olhos vermelhos. Sei lá o que é isso. Aqui nunca viu o bichinho de pé. Ah! Ele sempre vem e some? Ele entraria dentro da terra? Aliás... Deixa eu fazer só uma coisa. Só de brincadeira aqui. O que é muito louco usar esse arco. E eu não acertei! Oh my god! Olha o dano disso! Não sei se eu acertei aqui a maguinha. Não dá pra ver. Pior que, ó... Já perco o meu fast roll por causa desse arco aqui. Vou botar uma coisa mais leve. Pronto. Fica mais fácil eu trocar depois. Não sei se eu acertei a maguinha. Desgraçada. Acho que eu acertei a maguinha. Desgraçada. Gente! Você viu o dano disso? É absurdo! Desgraçada. Rosário negro. Meu Deus! Outra magia negra? Lá no... Coisa... No... Há muito tempo atrás... No comecinho do jogo. Que eu tava na Quelana, sabe? Quelana não. Quelana? Quelague? Quelanda? Sei lá. Eu gostei. Aquela... Aquela alguma coisa. Aí... O cara já... Tipo, eu ajudei, né? Eu gosto de ajudar. E o cara já foi soltar essa magia aí preta aí já. Tudo... Tudo claro. O cara já foi soltar essa magia. O que é isso, velho? Parecem humanidades gigantes. Eu vou até botar pra cá. Que aí eu poderia upar o meu oeste. Gente! Parecem humanidades gigantes. Olha isso! Que doido! Mas são? Sério? Que doido, velho! What? Melhor farm de humanidade? Hum... É todo um buraco, velho. O que eu faço aqui? O que é isso? É a... É a alvina! Parece ser... Parece ser... Ou aquele gatinho que a alvina é. Mas que coisa estranha, mano! Que coisa esquisita! Nossa! Vê! Que doido! É tipo um monte de... Um monte de... Gente, que coisa doida! Tipo... Isso, que isso, que isso! Isso! Ela voa! Ela voa! Ela voa! Ela voa! Ela voa! Ela voa! Que doideira é essa, velho? Que massa ali! Posso pular ali? Parece que tem um chão ali. O que é isso? O que é isso? Que coisa estranha! Ah! Eu tô recusando! Que coisa estranha! Oh my God! Parece tipo... Não dão tanto dano, não. Pelo menos os pequenininhos não dão. Ai! É estranho! Parece que você... Olha a humanidade aí! Parece que você... Perde a noção de... O conde... Desgraçado! Merda! Ah, você tá vindo até aqui, maldita! Pateu! Ah, eles estão tentando me cercar. Ah, meu! Que coisa estranha! Nossa, isso é muito estranho, mano! Isso é muito estranho! Nossa! Outra humanidade! Que rápido! Que coisa estranha! Além de jeito nenhum! Zero vontade de jogar alien! Zero! Ui! Que medo, véi! Ai, ai, ai! Gente, eu tô completamente sem noção de o quão perto isso aqui tá de mim. Zero! Nossa! Nossa! Mais humanidade! Quanto humanidade! Eu tô tendo zero noção de o quão perto isso aqui tá de mim ou longe de mim. Eu tô tomando dano direto daí. Ah, mas aqui se cair, caiu, mano! Eu tô curiosa com aquele... Mano, ali tá um capeta pra jogar em live. Muita equipe por minuto! Sério! Nossa, eu imagino, véi! Eu imagino! Eu tenho muito que cagar, se eu não conseguiria jogar... Meu Deus do céu! Que susto! Não sei se isso tem alguma coisa a ver com... Ai, gente! Que tá acontecendo, véi? Eu ouvi na Takiou, seja o que for. Certamente parece que eu tô sendo guiada pra alguma coisa, mas... Gente, eu não consigo ter a mínima noção de quão distante esse negócio tá de mim. Às vezes parece que tá ultra perto, às vezes parece que tá ultra longe. Ainda mais que eles têm tamanhos diferentes. So weird! Por que que tá aparecendo seu HP? Ui! Você é enorme! Olha isso! Como é que eu consigo saber se tá perto ou se tá longe? Nossa, essa aqui é bem mais tampouna. O que é isso aqui? Uh, atalho! Uh, é um... Nossa, é um elevado grande, hein! Justo! Uh! What? Oh! Ali tá o Chester. Acho que é Chester o nome desse cara, né? Ok! Tem um atalho aqui. Beleza! Nice! Porque parece que ele tá muito perto, velho. Tu não consegue saber se ele tá perto ou se tá longe. Tá. O gatinho veio pra cá. Vem nessa direção. Ué! Esperança à frente. Uh! Ó, você tem aquela fogueira ali. Tô pegando a humanidade aos montes. Cadê? Não tinha humanidade no chão. Isso. Parece que tem alguma coisa presa ali. Gente, isso é muito doido, né? Tipo, tem... Tem literal. Humanidades aqui. Tipo, humanidade pura, sabe? Um cachorro? Eu juro que esse bicho tá tentando me atrair pra me matar, velho, na beirada ali. Não dá, porra, se você tá isso. Ah! Que medo. Ah, é uma... Tá, tá, tô vendo? Tá, tô vendo? Tá passando pela barreira. É um Sif? É que eu tô vendo um... É um lobo de espada? Grande escudo Purgador Não entendi, foi nada Parecia ser assim, mas ela tava tão pequenininha Porque é um lobo Com espada? Só pode ser assim É por isso que a alvina prote... Ah, verdade, foi ela que me Guiou até aqui Verdade, pra libertar ele E ela protege O túmulo do Artorias até hoje Meu Deus, eu não sei quanto tempo que se passa Dessa era aqui Da DLC pra era do jogo Normal, mas Caramba O que foi que eu peguei? Peguei um shield Grande escudo Purgador Nossa, 31 de força pra usar esse escudo 80 de resistência magia Uau, que alto O dano físico dele não é o melhor Resistência física, mas a magia Fogo e eletricidade são altíssimos Escudo grande Escudo grande de aço Usado pelo cavaleiro Artorias Nossa, esse era do Artorias Profundo Debilitado pelo abismo Usou esse escudo como barreira Para proteger seu companheiro Sif Por mais que isso tenha drenado O escudo de sua defesa magia Permanece alto Meu Deus, você é tão triste Ah, pelo menos a Sif Tá livre, né? Ela tava presa aqui A razão da Sif A Sif luta comigo Por isso se você tiver salva a Sif E Doom Mais lore Meu Deus Fala aí, Zeke Assim Quando o Artorias começou a A cair pro abismo Provavelmente Lutando contra o Manos E quebrou o braço Por isso que quando ele luta contigo Ele tava com o braço quebrado Uhum Ele Abre mão do escudo Pra deixar a Sif protegida do abismo E aí ele cai A Sif Se tu lutar contra ela Depois dessa libertação Que tu fez agora Ela vai te cheirar E vai te reconhecer Mas ainda vai lutar contra ti Por causa que Por causa que a razão da Sif Lutar contra quem tenta Pegar o anel do Artorias Pra trilhar o abismo É que ela não quer que ninguém Sofra o mesmo destino Que o Artorias Oh, não Que horror Que triste Sim Você matou ela Ela só queria te proteger Você é um monstro Eu sou um monstro Meu Deus do céu Nossa, a disparição é mais triste que tem, né? Ah, o Dark Souls só tem desgraça Só tem desgraça, né? É, costuma Não existe final feliz, o Dark Souls Sim, pior que é Final mais A história que tem mais feliz Com o final mais feliz em Dark Souls A protagonista fica cega Meu Deus do céu Que triste, mano E o melhor amigo dela morre Meu Deus do céu Nossa, é que essa risada Meu Deus do céu O melhor final de história Mais feliz Cega e sem amigo Meu Deus do céu Ah, mas depois ele cura, né? Eu não lembro muito mais do Cavalho do Zodíaco, não Eu, quando eu era bem pequena Eu odiava Cavalho do Zodíaco Só fui gostar mais velha Eu gostava dos, tipo, Selormun Guerreiras mágicas Sabe? Nossa, tem que não acordar Que esse bicho aí se deixar Ele dá um bocado de dano Mano, eu não tenho a mínima noção De quão perto ele tá de mim Exatamente, eu não consigo ter ideia De se tá perto, se tá longe Nossa, dropa muito humanidade aqui mesmo, velho Nossa Caraca, velho É muita humanidade Isso Ah, ok Ih, pior que agora eu tô curioso Com aquela área que eu não explorei, né? Ok Cagaço, cagaço Chama negra Caramba, outra magia? Deixa eu ver essas magias tudo que eu tô pegando Acho que eu não Não parei pra ler nenhuma delas Essas magias de De do abismo Virou uma ser descoberta a partir da escuridão do abismo Por um piromante Nossa, isso é uma piromancia Que vagou pro Olacil Que vagou pro Olacil Cria uma grande chama negra na palma da mão Chamas negras são intensas e causam dano físico Sendo capaz Dano físico? Capaz de destruir até mais resistente dos estilos Interessante Posso usar? Não tem requisito de nada, né? É piromancia Será que é bom? Sério? É muito bom isso aqui? De repente eu pego Se ocupar um lote só com esses lotes que ocupa Ah, um só Ocupa um espaço só Viver essa geladeira! Meu Deus! Saudade da geladeira Vocês não usam mais Gente, se vocês quiserem comprar ações, tá? Esclamação loja Tá? Ou esclamação itens Com M Feitiço abissal Descoberto por um feiticeiro de Olacil A beira da loucura Lança uma névoa negra Embora a névoa negra seja teoricamente ligada à humanidade Elas curiosamente também Atribuiu mais venenosas aos humanos Isso talvez Reficientemente venenosa contra os seus Então uma névoa venenosa Eu estou fazendo um escândalo Tá Depois eu subo Então eu atribuo Eu também quero voltar lá pra cima Pra... Pra poder upar meu estus Feitiço abissal Rosário negro Cala a boca, Dun Lança sucessivo Óbis negros Em comparação aos feitiços de almas comuns Os feitiços abissais São mais intensos E causam dano físico Talvez Almas humanas Sejam mais próximas da humanidade Dada a sua humanidade Óbis negro É aquele bicho que solta Da gente Feitiço abissal Descoberto por um feiticeiro É uma fibra da loucura Na sua enorme óbis negro Em comparação aos feitiços de almas comuns Feitiço abissal Ah, ok Vamos da mesma NÃO Desgraçado Você passa aqui Acho que seria mais graça Se o pessoal conseguisse ver A história Meu Deus Alguém está usando todos os sonhos Tá bonito Ainda estou em Alagoinha Ainda estou em Alagoinha Alagoinha acabou Foi tu que Morre então Que soltou-se tudo Morre então A vontade da Jéssica Falando para o pessoal morrer Acostumando Opa Opa, nada Alguém é do vagão aqui Alguém é do vagão aqui né Porque está cheio de Prisma Oh my God De pedrinha de prisma Brilhando aqui Deixa eu ver o que tem para cá Tem um caminho Gente, eu estou completamente Desorientada aqui Não sei para onde eu estou indo Vagando Vocês estão usando todos os comandos Belezinha Caralho Pô, calma Eu tenho que pagar os seus desenhos Eu estou há séculos Desenho Espera aí Não Não Caraca Por onde eu estava indo mesmo? Ih Não Aqui foi que eu subi né É Aqui foi que eu subi Sim É eu falo na hora Beleza Meu Deus Será que aqui é muito escuro Véio Fico com curiosidade De saber Não Nem se compara Nem se compara A tumba do gigante Véio Ah Ah O bicho estava aqui em cima Ah Eu peguei É isso mesmo Esse aqui é o começo Tá Não sei Um deles morreu Um deles morreu Um é um fantasma normal E outro morreu Vamos ver Tem um caminho Tem vários outros caminhos Dá pra descer por aqui Não Mas é muito alto Eu acho Tem aquela Aquela queda ali Que a pessoa caiu Véio Ih Nossa Não dá pra enxergar nada Oh my god Oh my god Cristo pai Cristo pai Cristo pai Meu Deus do céu Ui Uu 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 Calma 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 Beleza Peraí Calma Que ainda não acabou Ah Devia ter pulado O que mais tem aqui É humanidade Pode ter algum pelado Lá Pra me bater É aqui né mano É aqui É aqui o O rolo O problema Que é Preto Feito breu Aqui Opa Eu não consigo Bater nesse bicho Sempre acaba tomando dano Nesse bicho Tô com 5 estos Isso não vai dar bom Isso não vai dar bom Aqui Lágrimas iminentes Tá Deixa eu tirar isso aqui Só pode ser mano Só pode ser Meu Deus O lugar é escuro Que nem breu também Oh My A mesma mão Ah Foi a mesma mão Que me pegou Oh Oh Isso não tá aparecendo Oh Oh My God Oh 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 Jesus Christ Eu tô sem vida Não Outro item Outro item É o outro item Ah Vai se fuder Nossa senhora Oh 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 My God Uh 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 Oh My God Tá Vamos pro Santuário do Olo do Fogo Ih Caramba Como é que eu chegava lá agora Eu tenho que descer a coisa Pô mano Que negócio é tão arriscado de descer Não Não Peraí Não Não acredito Eu perdi isso Nice E vamos Eu posso transportar pra lá Me diz que eu posso transportar pra lá Se bem que tem um atalho Né Dia do caos O abismo não é O abismo é outro Calabouço municipal É isso Como é que era mesmo Onde é que era esse atalho Ah Mas dá pra deportar pra cá Tá Vamos Dessa briga Oh my god Essa briga vai ser tensa Velho 11 horas já Vou tentar um pouco Aí eu parto Velho Porque eu não tô Psicóloga Me prepara pra isso não Ah O que eu queria Vamos usar aqui Vou precisar de Hum Ah 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 Oh Deus 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 Tem alguém aqui com A clemóia e o cavalo de prata O papel de prata Vamos acender isso aí Vamos acender essa parada aí Não Merda Eu fui invadida Mas já Ai Ai que merda Deixa eu acender o negócio Saco Ô porra Fui nessa Sombrio Ah Vai se fuder Mano Saco Só quero Par essa porcaria Merda Merda Ó Tá me atrasando Saco Não Caguei se ele me matar Eu só quero fazer essa merda Meu Deus do céu Esqueci desse bicho Ai Porra Que pariu Opa What Ok Deu um set de malha Ai Que saco Ui Desgraçado É Eu levanto O cara me dá outro Backstab Essa roupa Ai Saco Véi Putz Mano Não deu tempo Nem de acender a fogueira Duas vezes Ai Que saco Cara Ai Sim Sim Foi vacilo Mas O cara Meia hora Pra aparecer Velho Que saco Ai Tava Precisava de uma Mais três Caraca Mano Eu entrei Fiquei aqui Dois segundos Já me invadiram Puta Que pariu Peraí A coisa Tá aqui do lado Né Onde é que era Mesmo Velho O elevador Não Aqui é A coisa Que pariu Que pariu Ok. Tá, duas humanidades, vou precisar de mais uma. O problema não dá tempo de eu acender a fogueira? Só quero acender a fogueira. Fazer isso rápido, meu Deus do céu, o cara ainda tá aqui. Pronto. Ó. Vamos lá. Ah, por onde é que era mesmo? Não. Era aqui? Peraí. Ah, meu Deus, vou ter que passar por aqueles bichos novos. Peraí. 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 Nossa, eu pulei muito antes Ah, vai suter isso, cara O que é isso? Estou andando muito antes Ah, não Quero ver, eu quero ver, eu quero ver É justiça É justiça Ah, vou correr antes de ajudar Sem fazer qualquer coisa Droga, não, velho Dá mais trabalho invocar a Sif do que a Jado Manos Caraca, mano Vai ser uma luta tensa Eu não vou, tipo Eu posso invocar a Sif Eu tenho que estar humana Eu não vou, não vou ficar virando toda hora, não Eu tenho acesso à umidade infinita, mas também tem acesso à invasões infinitas também Vamos lá. Meu Deus, é muito! Peraí, gente, já leio o chat só um instantinho. Ah, é só ficar off. Mas a Sif demora tanto pra aparecer, velho. Demora demais. Peraí, gente. Ah, qual é, mano? Ah, velho, não dá pra desviar disso. Ah, vai se fuder. Ah, velho, não dá pra desviar. Tô preparada, que se ele soltar magia... Tô procurando mais horas muito ruim, velho. Ah, mentira, né, velho? Ai, tô desviando muito antes desse agora, velho. Tô desviando muito antes. Muito antes. Ai, caraca. Tipo assim, eu... Eu tô dividida entre o orgulho de ter ajuda, certo? E o fato de ser uma justiça, sabe? Mas acho que eu vou tentar... Porque, tipo... Justiça, sabe como é que é? Mas, cara, eu acho que dá mais trabalho parar pra invocar a Sif do que... Do que... Você se concentrar totalmente no Manos, cara. Deixa eu ficar off. Pra evitar a invasão. Não existe justiça na Dark Souls. O que vocês acham? Peraí, onde eu tô? Onde eu estou? Aqui. Mostra que tá a chama super alta. Vamos ter que... Usar a coisa primeiro. Não, eu passei batido. Não, eu passei batido. A criança, sabe? É mais por isso mesmo. Mas eu vou admitir pra tu não, tá? Pra mim... Eu me parar... Tirar os meus olhos do Manos... Pra procurar o selo de invocação dela... Vou admitir pra tu não. Puta que... Não gostei da ideia, não. Ah, se fodei, pô. Tem um bicho enorme ali com um braço gigantesco que ele não ia matar. Tem um braço. Tem um braço. Tudo que... Tudo que é certo tem algo errado. Tudo que é errado... Mas é bem isso aí mesmo. Tudo que é errado parece ter alguma razão pra... Pra algo certo. Sei lá. É isso mesmo. Um pouco mais... Um pouco mais... Um pouco mais... Um pouco mais... Saco, cara... Uma hora eu ainda vou morrer nisso aqui ainda. Certeza que eu vou acabar morrendo nessa descidinha aqui. Tá descidinha a prova da paciência, véi. Boa noite, hein. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. E agora eu vou avançar. mas ela distrai humanos e ela tem tanca pra caramba caraca ah mentira, mas pelo menos tirou bem menos dano mas ela distrai ah, mas eu to pulando muito antes caraca, humanos não da brecha nenhuma pra você bater nele cara e tem rabo e desviar melhor uh, da pra pegar a mão dele uh, deu certo deu certo meu deus, deu certo beleza to esperando quando ele vai fazer outra coisa to com medo de ele tacar um monte de... não essa briga é bem mais fácil com a sif a pouca distração que ela faz já ajuda muito nossa ela tá fazendo porcaria nenhuma né pelo visto ela fica parada lá atrás não, pra frente tem que pular vai 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 vai, dá tempo dá tempo dá tempo a sif não dá vai sempre parada ali ah, fodeu 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 ah, vai se fodeu 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 f Ah, vamos pela justiça, vai Justiça talvez não, mas Quem sabe vingança Não sei Não sei se justiça é a palavra certa Acho que vingança é a palavra certa Ela vai fazer o que o Arthur e o cooperador não conseguiu fazer Ah, moleque Boa Ótimo trabalho Eu sabia que uma hora eu ia fazer isso Ai, minha humanidade Eu sabia que uma hora eu ia fazer isso Ai, com essa luta com humanos é difícil Mano Uau Quando ele começa a soltar mais gemo É muito difícil saber qual que ele vai soltar Ah O que eu tava aqui Opa, não Não Meu Deus do céu, velho Jesus, pai Onde é que era mesmo Eu descia Foi meio errado, mas deu certo Nossa, pior que não chegou ali no finalzinho Eu comecei a entrar em pânico Aí ferrou tudo Aí ferrou tudo, cara Quando eu comecei a me apavorar Aí deu ruim Acho que nem dando headshot Esse bicho morre numa só Porra, agora resolveu parar Merda Não queria ter caído Isso aqui, mano É a área de teste da paciência das pessoas Deixa eu brigar aí com calma Senão você vai morrer antes de chegar lá Essa decidinha aqui Deixa eu ficar com o HP cheio Né Ah, a gente tem que andar tanto Pra voltar pra essa luta de volta Ai Como se fosse ali do lado Ah, velho Ai, meu Deus O Cif Ajudou muito agora Oh Beleza É do nada Vira pra minha direção Desgraçado Merda Não dá pra evitar esse dano A Cif Ela não faz muita coisa não, velho Vou te falar Mas ela ajuda Ah, eu tô pulando muito antes, cara Do nada Ele vira, mano Gente, eu não consigo pegar o timing desse suquinho Que ele dá pra frente Ah Ele vira do nada Na minha direção, mano Ah, merda Muito tarde Ah, se fuder, mano Quanto é Sif Faça alguma coisa Mano, ele mal dá tempo pra você se curar Muito antes Muito antes Cara, eu não peguei esse timing até agora Nossa, esse combo dele Merda, viu Meu, por alguma razão O Chips também saiu Ah, velho Vai se fuder Ai, que saco, cara Problema dos controles Não dá pra você saber Que caralho de magia Ele vai usar De novo Gente, eu sempre desvio Antes da hora desse Nossa O que que deu em mim Que eu não desviei Ai, a Sif Não ajuda em quase nada Ai, ela tá machucadinha Ali, você viu Ai, tadinha Ai, ai Opa, não Opa, não Voragem do abismo Ok Tiro Ah, os bosses de jogo são muito bem feitos Sim É bem É uma luta bem maneira, velho Bem difícil Mas bem maneira Eu vou só tentar mais alguma vez Ou só mais essa E vou partir, viu Porque, oh my god Ai, ó Olha A merda que é pra conseguir Trocar De item Ai, se tem A merda que tá caindo Uh, a escorregadinha ali, ó Do perigo Vou nem usar o parifinho, velho Não dá pra usar Puxa, eu vim pra essa luta sem HP Hum, sempre antes, cara Que eu tenho um time diferente De fazer isso aí, de graça, sabe Todos os outros aí Bate rapidinho Ah, por que que eu me desviei, gente Nossa senhora Tô me dando muito mal agora Confia nele Não, virado assim Na coisa Porque ele do nada Vira em você Ó, viu É muito ridículo isso É muito ridículo isso, velho Muito antes Muito antes Muito antes, cara Tem que parar de pular antes Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Perdi o time Completamente Desgraçado Ah, vai se foder, velho Simplesmente Não tem como Ele começou a se comer Você Não tem como você Escapar Tô pulando muito antes Cara Que merda Eles mal Dá pra você Parar Pra dar dano No humanos Ai, se foder Matou A si Não tem como você Eu não sei Que mais Ele vai soltar Esse aqui é foda Muito antes Cara Eu não consigo mais Pegar o time Nisso Ah, foder Eu não consigo Pegar o time Mais Disso Ah, velho Ai, que saco Nossa Nunca tinha notado Isso Ai A Sif Realmente Ela não ajuda Muito na luta Não Ai Eu acho Que vou tentar Só uma vez Por hoje E só Vou tentar De novo Não, velho Ah Já passei Isso Ah, não Vou ficar Duas horas Nesse bicho Ai Putz Ainda tem Chegar Até lá Ai Que chato Virar Humana De novo Chamar a Sif De novo Matar Aquele bicho De novo Sair correndo De novo Ai Se você só Chegasse Lá Mas não Tem que mudar Esse caminho Todo Que chato Tem um atalho Juro que tem um atalho Brinca comigo Que tem um atalho Porque é muito chato Até lá O que eu perco Mais paciência É mesmo Ir até lá Ah, tá vendo Eu tô tentando Tocar o arco Ele troca os dois É Meu Meu Arrodiando o mouse É toda ruim Você caiu no chão Falso Cair Ai Saco Caralho O que foi isso Ai Saco Caralho Lá O gato desapareceu Tem um elevador Nossa senhora Muito louco Esse negócio Aqui atirando O que foi o cirurgia É O que? O que? É O que? O que? O que? Lá no lugar que os gatos apareciam tem um elevador. Então onde é que era mesmo? Pra cá? Eu não lembro mais onde é que era. Mas pro elevador, pro Manos? Que vai pro Manos ou que vem pra cá? Se eu for pro Manos, não junte nada. Se não for pro Manos... O atalho faz você pegar o Maguinho de costas. Onde o gato desapareceu. Putz, piaca, eu não lembro onde era. E direto na ponte, diz que... Coisas humanas. Ah, velho, eu não lembro. Ih, mas eu não lembro mesmo nessa escura, nesse labirinto aqui. Gente, ih, eu me perdi já. Ah, eu tô voltando. Ali onde tem o Maguinho. Ah, peraí, eu tenho que dar a volta. Ih, peraí. Ali é que você desce. Não tem como subir ali. Sim, é a mesma coisa. Ai, droga. Agora... Aonde é que era? Aonde é que era? Acabou. Agora, pra saber onde era... Difícil, mano. Difícil. Não vou me lembrar mesmo onde é que era o chão falso. É, acho que não era muito longe do comecinho. Algum falho tá aqui. Cara, acho que é algum lugar pra esquerda. Que droga. Que droga. Eu sei que é algum lugar pra esquerda. Agora... Aonde... Nossa, agora vai ser uma merda. Pra saber onde é que era. Ah, não vou saber nunca onde é que era. Achei aqui. Uh! É aqui. Lá... Tem um atalho... Ah, a ponte leva pro mundo. É... Eu sei pegar uma guinja. Era por aqui. É aqui? Ah, é aqui, né? É isso mesmo. Já estive aqui já. Pô, que merda. Pior que eu acendi outra fogueira. Vamos ver que fogueira eu dou aqui. Deixa eu ver. Vira mais próximo ali. É aqui, né? Eu acho que é aqui. É aqui. Tineda essa fogueira aqui. Tineda essa fogueira aqui. Tineda essa fogueira aqui. Peraí, tá acendido em quanto essa fogueira aqui? 15, talvez? Ah, talvez não tá no máximo, né? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, tá no máximo já. E pegar o maguinho de coxa já vai ajudar. Foda que negócio dá de magia, mano. Você não consegue saber pra que lado, qual magia ele vai soltar. Ou ele solta aquela em área que se você demorar não dá tempo de... Não dá tempo de... Você usar o negocinho. Ou ele solta aquela que é direto pra frente. As duas assim, uma dá tempo... Ué, tô subindo? Não, eu quero descer. Ah, se não é que você não desce. Ele não vai descer, né? Ele não vai descer. Aí... Aí a gente caiu com a bunda. Ele não vai descer. Ele não vai lá pra baixo. Putz, cara... Aí... Aí não desce. Só se eu ficar nele. Putz. Estou no elevador errado? Jura? Ai, meu Deus. Diga. Puxa, eu quero estar no elevador errado. Ah, esse aqui. Ou não? Espera aí. Ah, esse aqui. Ufa. Ufa. Ufa, achei que ele não descia. Ufa. Mano. Desespero riu. Agora, peraí. Agora eu lembrar o caminho... E agora eu não lembro mais do caminho. É, não é aqui? Ah, eu estou pesada por causa do arco. Ah, cadê o caminho, velho? Não era ali? Vamos matar esses bichos aqui. Foi com calma. Foi com calma. O que é isso? O que é isso? Beleza. Eu tenho um corpo aqui. Eu acho que era pro Maguinho estar aqui. Não tá, não? Como é aqui? Caramba. Agora eu não sei o caminho. Pra cá? Direita abaixo. Pois é, eu tô vendo a pedrinha de luz e... Tô vendo a pedrinha ali, mas não... Não sei por onde eu vou. Ah, por aqui. Acho que é por aqui. Ah, porra. Não, 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 não. Ush. É por aqui, talvez. Então eu tenho que ir pra direita. Então eu tenho que ir pra direita. Tem que descer e depois subir. Ah, velho. Eu tô humana? Ui, meu Deus do céu, velho. Vou tentar só mais essa vez, aí eu tento numa próxima. Provavelmente isso vai ser o boss que eu mais vou me prender aqui. Caramba. Mas é uma luta muito boa, velho. É uma luta muito foda. Definitivamente. Calor, velho. Eu tô com calor. Calor. Muito antes. Ai, velho. Por que que eu não consigo mais pegar o time desse ataque dele, velho? Porra, ele bate em cima de mim. Caraca, mano. Do nada ele muda de lado. Nossa, eu tô sendo grid, mano. Ai, ai. Gente, por que que eu não consigo desviar mais desse ataque? Gente, do nada ele pira na minha direção. Gente, eu não consigo mais desviar nada dele. É, não dá tempo. Gente, não dá tempo. Cadê meu shield? Ai, meu Deus. Eu tô com... Eu tô com o arco até agora. Ah, eu tô com o arco até agora. A Sif morreu? Ah, a Sif morreu. Cadê a Sif? Ah, velho. Eu desviarei esse ataque. Tô enxergando nada, tô enxergando nada Ah, velho Ah, Sif, tadinha Não dá tempo, mano, se você não fizer Ai, que merda, velho Não dá tempo Você não dá pra saber se ele vai soltar a magia Pra frente, pra trás Entendeu? Vou tentar mais uma vez Eu tava com esse arco o tempo inteiro, mano Ai, foda Esqueci completamente de tirar o arco Não dá... O que ele solta pra frente não dá tempo de usar o amuleto Tentar só mais uma vez, aí eu tento na próxima live Peraí, é por aqui? Acho que é por aqui Não dá, não dá O tempo é... O time é muito apertado Muito apertado As pedrinhas mudam de cor, é? Ou nem Ai! Esperança que ele dropa a humanidade. Eu também tô vacilando muito, porque eu não tô pegando o... Ai, mãe. Eu tô pegando o timing... Da... Daquele ataquezinho mais comum dele. Sim, é difícil. É difícil. Todos eles têm um timing diferente. E ele muda levemente a forma que ele mexe, sabe? Obrigada pelo falam! Não, não. Irmanos. Ih, eu esqueci de virar a humana. Crap. O que é esse? Nossa, eu tô pegando muito antes, velho. Ai, velho. Aí eu se fodei, meu. Ai, velho. Gente, eu não consigo não tomar dano dessa mão dele. Eu não consigo não tomar dano dessa mão dele. Não consigo não tomar dano dessa mão dele. Ah, deixa, vai. Vou tentar na próxima. Ai, ai. O que eu quero pelo menos é... É aqui, ó. Não tá aparecendo pra você, né? Não tá aparecendo. O negócio da Epic ali. Ah, eu vou... Eu quero pelo menos matar humanos. Quero encarar o humano logo. Rápido, demorado. Vou tentar alguma vez matar ele. É porque eu tô, gente... Eu tô, tipo, sonhando com ele, cara. Foi o boss, assim, mais difícil que eu encari até hoje. Você sabe de que eu tô falando, né? Do... Do Manos, da DLC, do primeiro Dark Souls. Eu vou tentar... Eu vou tentar pelo menos matar... É porque ele já tá ficando tarde, já. Eu vou tentar pelo menos matar o Manos algumas vezes. O que é que saiu daqui, já? Eu tô ok, tô ok. Tá aí? Eu vou pelo menos tentar... Matar ele uma vez, sei lá, e... Ou duas. Não sei quantas aí que vai depender da frustração. Aí eu vou partir. Aí, talvez na sexta... Beleza, é nóis e açúcar. De repente... É... Eu não vou continuar o resto da que sou, né? Eu acredito que se eu conseguir matar o Manos... É... Só vai faltar o final, né? Só vai faltar o... Tipo assim... Faltaria, assim, por exemplo... Pegar itens que eu deixei pra trás. Esse tipo de coisa, né? E faltaria o final de história. Faltaria o final, né? Que seria a última área. Porque eu já tô com... Eu já tô com todas as... As almas do Lorde. Sim, eu tô com todas as almas do Lorde já. Eu deixei a DLC pra fazer agora. Acho que realmente só resta o final. Uh, tô nervosa. Ok, eu vou sair aqui, tá? Tá, eu vou dar um like. Beleza. Beijinho. Beijo. Gente, eu não jogo Dark Souls há uma semana. Ih... Dark Souls tá off ou a Steam tá off? Boa, meu negócio que não tá entrando no Dark Souls. Ih... É, eu vou entrar no modo offline. Por alguma razão eu não tô conseguindo entrar no Dark Souls. Será que tem alguma coisa... Algum problema? Eu também não tava conseguindo entrar no... No servidor de Minecraft também. Mas eu entrei no servidor do Cat de boa. Talvez servidor... Não. Servidor público, não sei. Ai, deixa eu falar. Eu troquei um pouquinho a roupa aqui. Pra tentar ter um pouquinho de resistência física. E manter o Light Roll. Né? O... O Fast Roll, né? O mais rápido que tem. Eu botei essa chama negra aqui só pra experimentar. Hum... Não me lembro o que que eu fiz. Ah, eu queria mesmo que eu queria colocar... Mas eu fiquei com preguiça de farmar. Queria colocar pelo menos... Como eu tenho 15 de inteligência. Eu ia botar 16 de inteligência. Só pra tentar usar essas duas magias aqui. Mas eu fiquei com preguiça, né? De farmar. Vou botar... Eu... Geralmente eu usaria o Power Fim. Mas eu tô com medinho de usar o Power Fim. Entendeu? Eu não estou confiante assim. Ai... Eu também... É... É... Esse aqui é o equipamento que eu tô usando. Que é um equipamento... Me... Pra defesa física. Certo. Mas que manter o Hall leve, né? Deixa eu tirar esse anel aqui. Eu... Eu farmei um pouquinho de... De... Humanidade. Mas foi quase nada. Quase nada mesmo. Aí eu vou botar esse anel aqui. Isso aqui vai dar uma boa recuperação de... Estamina pra gente já. Ah... O Dark Souls tá off mesmo? Ah... Mas é uma coisa que eu queria fazer, velho... Eu não... Não lembro agora. Eu tenho um problema... O meu teclado... O meu mouse... A rodinha do meu mouse é meio ruim. Então... E pra trocar de item... Tá vendo? Eu tô botando só pra baixo. Pra trocar de item... De item... É... Escuro do mouse pra baixo. Pra trocar de magia... É escuro do mouse pra cima. E tá vendo? Eu tô botando pra baixo... E as vezes... Ele... Ele troca o de cima. Tá vendo? O meu escuro do mouse... Ele... Ele tá meio ruim. E isso acaba as vezes... Fazendo com que eu acabe trocando a minha magia errado. Trocar de arma e de escudo é a mesma coisa. Tá? De mão direita e mão esquerda é a mesma coisa. Tá? Só que eu tenho que apertar o shift pra isso acontecer. Tá vendo? Aí o que acaba acontecendo? Aqui ó... Aqui ó... Aqui eu só tô botando pra baixo. Aqui eu tô só botando pra baixo. Ele troca o shift. Se você botar pra baixo... Apertando... Opa! Obrigada pela raid. Aliso! Sejam muito bem-vindos gente. Acabei de abrir o Dark Souls. Meu objetivo agora é tentar matar o Manus. Então... Espero que vocês curtam aí. Que eu estou apanhando... Igual uma bitch pra ele. Aí... Apertando o shift... Eu troco a mão esquerda. E apertando o shift pra cima. Shift rodinha do mouse pra baixo. Ele troca a mão esquerda. Shift rodinha pra cima. Ele troca a mão direita. Tá? Então... Como eu tenho que fazer isso na luta do Manus pra usar o... O amuleto... É... Como minha rodinha do mouse é meio zoada... Eu acabo me atrapalhando toda. Boa noite! Ô Aliso! Pode fazer seu jabá viu? Se quiser falar aí... É... Quem quiser seguir tá gente? Se quiser falar aí o que que você joga... É... 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 Os seus horários... Pode falar viu? Eu comecei a jogar o Dark Souls... Agorinha. Eu tava jogando Blue in Hell. Já faz uma... Alguns dias que eu não jogo. Então eu posso tá... Meio ferrujada. Possivelmente. Eu estou meio ferrujada. E eu estou meio nervosa né? Porque né... É... Com certeza o boss que eu mais tive dificuldade... Até agora foi o Manus. Morbid. E eu estou meio... Além dos dias que eu tô sem jogar... Eu estou meio... Nervosa né? Então duvido nada que... Ainda não vai dar muito certo. Já é difícil... Tipo assim... Eu não sei assim... Eu vi muito... Todo mundo falou... Du... É... Joga... É... Joga com coisa e tal... É... É por aqui? Eu estou... Ué... Por aqui? Eu já vim aqui antes? Ah... Esqueci de ficar humana... Véi... Opa... Opa... Ah... Então eu vim pro lado errado... Eu esqueci de ficar humana... Pra poder chamar a Sif... A Sif em si ela não ajuda tanto não... De vez em quando ela distrai humanos... E se você tiver assim... Sei lá... Muito HP... Você consegue e tal... Caraca... Eu tô mesmo... Enferrujada... Uma coisa que eu tava vendo... Aí eu fui ver assim... Táticas e tal... Pra ajudar a matar humanos e tal... Eu não vi assim... Na verdade... Tipo... Não tem uma forma fácil... Não tem uma forma realmente fácil de matar ele... É... Só você realmente... O que mais as pessoas indicam é desviar e tal... Tentar defender... E uma das pessoas que eu vi... Ela falou que você consegue literal matar humanos... Daqui de cima... Será que eu não tô vendo? Ai... Ali! É isso mesmo ó... Tá vendo ali os olhinhos do mano? Do manos? Tu consegue tipo... Literal... Mexer... Meter a flechada nele... E matar ele da vida... Ou... Eu não sei se... Tipo... Pelo menos no HP dele... Sei lá... Uma coisa assim... Tá vendo ele ali? É... Eu tô no finalzinho... Tava jogando Dead by Daylight... Ah... Você conheceu pelo Grevy de Kieper... Nice... E aí... Tá curtindo? Tá curtindo? Mano... Mano... Eu... Eu já não me surpreendo mais... Do Dark Souls permitir... Você dar um X nele... Olha isso... Olha o manos ali... Então você pode literal... Dar flechada nele de longe... Ah que merda velho... Eu esqueci... Como eu tava falando... A Sif ela não ajuda muito... Na luta... Como eu falei... Ela distrai muito pouco humanos... De vez em quando ela consegue distrair humanos... Mas ela não realmente ajuda... Eu tava mais invocando ela... Por causa da luz da história... E tal... De você vingar... E tal... Mas eu acho que o mais importante... Eu libertei ela... E eu espero não me atrapalhar... Com relação a... Trocar o meu equipamento... E eu também tô muito assim... Ah meu Deus... Merda... Merda... Tá vendo? Até se estou reparando... Ai... Pulei... Eu espero que ele fosse dar um terceiro... Segundo... Tapa... Pelo menos o Fast Hall... Tá ajudando... E ai... Tá ajudando bastante... Tá ajudando bastante... Vamo lá... Vamo lá... Também uma coisa muito boa é que eu me resisti bastante jogando. Uma coisa que é muito boa quando você começa a ficar muito puxado. Ok. Meu Deus, eu tô muito nervosa, velho. Engraçado. Stop! Ai, meu Deus, eu tô muito nervosa, tô muito nervosa. Peraí, gente. Deixa eu discutir, já já discuto os meus planos. Peraí, gente, só um instantinho, eu já converso com vocês. Ah, meu Deus do céu, velho. Eu tô começando a ficar nervosa. Calma, calma, calma. 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 Meu Deus, pelo amor de Deus, manos. Pulei muito antes. Mas vai. Vai, vai, cara. Ai, corre, 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 corre. Desgraçado, mano Eu tô muito nervosa, cara Mas olha só, deixa eu discutir assim Por que que eu acho que eu tô indo muito melhor agora Do que eu tava indo antes Primeiro, o que ajudou muito É que pelo menos como eu faço live Eu consigo prestar atenção Nos erros que eu tava cometendo Primeiro, o Manos tava me dando Muitas, muitas, muitas oportunidades De bater nele Mas pelo menos acho que a gente vai ter uma chance de chamar a Sif Vamos ver O Manos, ele tava Ele tava me dando muitas, muitas chances De eu bater nele e eu com medo Não tava batendo nele Porque tipo assim, muitas vezes quando ele bate com a mãozinha dele no chão É a melhor chance de bater nele Entendeu? E eu não bati nele de jeito nenhum Entendeu? Então, outra coisa que me ajudou muito a ver É que eu vi assim Eu vi uma dica ou outra do pessoal falando É que tipo assim A... A cambalhota pra trás Funciona muito melhor com o Manos Do que cambalhota pros lados, pra esquerda, pra direita Porque quando eu comecei a ficar nervosa Em vez... Muitas vezes eu dava a cambalhota pro lado E eu era acertada Entendeu? Então, dá muito mais certo com o Manos Você dar a cambalhota pra trás E também outra coisa Eu, em vez de estar tentando usar o amuleto Eu tava tentando esquivar Das... Das magia negra, né? Do... Do Manos, né? Mas tudo bem Eu acho que agora eu fui muito melhor Eu tô muito nervosa, gente Porque o Manos já disparado O do boss que tá me dando mais dificuldade no Dark Souls Mano, eu matei O... Eu matei o... Eu matei o... Ah, peraí, não Eu vou ver a Humana Vamos ver se eu consigo fazer a Sif Consigo... A Sif lutar aí Pelo menos assim É mais tipo assim A Sif realmente não ajuda Não ajuda Mas, pelo menos Ela distrai um pouquinho o Manos, sim De vez em quando Dá pra você dar uma parada Pra você se curar Mas é muito pouco, assim Dando ela não dá nenhum, né? Mas é mais pela história e tal, né? Ah, eu vi o estado vazio Opa Caramba Eu já não lembro mais os botões, nada Acontece, gente Eu acho que dessa vez Eu fui muito melhor E eu fiquei... Você viu que eu fui grid ali no final? Morri por causa que eu fiquei Tentando acertar o último tapinha nele? Vacilo demais, velho Mas é aquilo Eu acho que dessa vez Eu fui muito melhor É uma coisa muito boa É assim Quando você joga esse tipo de jogo Você acaba, assim Com medo Ou pelo medo Ou você começa a ficar frustrado Você começa a ficar cometendo os mesmos erros Os mesmos erros, né? Ao invés de... É... É... De você pensar Putz, o que eu tô fazendo errado? Você não consegue Eu, como eu faço live Eu tenho essa sorte, né? Eu consegui ver o que eu tava fazendo Fora, assim Indicando mais uma vez Um dos maiores canais BRs aí Que já me ajudou na luta do Calamite Apesar de que não ter funcionado pra mim Igual Que foi a... A... É... O lance de você cortar o rabo, né? É o Tática... Tática DS, não é isso? Tática DS, não é? O seu canal? É... Foi nele que eu vi pra tentar ter dica De como eu consegui Cortar o rabo do Calamite Que não deu certo pra mim Mesmo eu fazendo o que ele falou É... O Calamite não abaixava o rabo Mas deu certo assim Por exemplo Ele falava Você tem que esperar o Calamite mergulhar Aí ele dá uma brecha Pra você conseguir Cortar o rabo dele Sabe? Ah... E... Só que tipo assim Pra mim Não deu certo Do Calamite abaixar o rabo dele E ficar batendo com o rabo dele Pra mim isso Ele não fez isso comigo, né? Ou pelo menos talvez Eu acho que eu dei azar também Na verdade Mas... Seguindo essa parte De você esperar ele mergulhar Já me ajudou bastante A... A... É... Chegar a mais ou menos Uma chance Que é muito pequena De você conseguir É... Cortar o rabo do Calamite, né? O canal é ótimo Aí com ele É... Eu consegui ver Assim... Eu realmente Não tento assim Humanos... Você tem que jogar bem Não tem jeito, né? Mas ele... O fato dele, por exemplo De ele dar a cambalhota Pra trás Sempre Ao invés de ir pra frente É... Ele falando assim Pô... Ele mostrou Eu vi melhor ali Que ele falando que... Que... De você aproveitar A chance de bater Na mão do Manos Isso que eu não tava fazendo Tinha muita chance boa De acertar humanos E eu não acertava humanos Por medo, sabe? Achando que... Ah, não Não vai dar tempo Entendeu? E dá tempo Pelo menos Com a minha arma Dá tempo Vai matar alguém hoje Acho que não, Vini Eu acho que não Porque... Já tá um pouco tarde Nossa, achei que eu tinha colado muito antes Ai, é Sif! Sif, Sif, Sif Vamos lá, Sif Vamos lá, Sif Ó, viu? Pega Dá tempo, mano Dá muito tempo De você... De você... Calma Calma Muito longe Não sei se conseguem ver Nossa, não sei Como é que deu tempo Agora Ai, Sif Agora que a hora A hora era essa, Sif Ai, meu Deus Merda Cuidado que a Sif Ela distrai, né? Mas o Manus Ele do nada Vira na sua direção Não dá pra confiar muito, não Não dá pra confiar muito Opa Põe, põe, põe Ele deu esse gritinho aí Ele vai dar esse... Ele vai dar esse combo de... Cinco tapa Nossa Essa desviada foi bonita, mano Mida Calma Mano, eu tô dando uma desviada Muito bonita Mano Mano, esse sitaque aí Se não usar imediatamente Não dá tempo Nem fudendo Tô preso na parede, tô preso na parede Cuidado Cuidado Deu esse gritinho Sai correndo Porque ele começa a dar esse ataque Cinco vezes Não vai dar tempo Desgraçado Ai, meu Deus Ele virou do nada, mano Isso pode ser um problema A Sifre tá me atrapalhando um pouquinho Porque a inveja do humano está... Mida Desviei dessa, hein Amor Vai gritar Gritou Viu? A merda aqui é Trocando de lugar Finalmente Ficou assim Ainda Consegui Essa luta Foi disparada A mais difícil De todo Mano Eu matei O Ornstein E o Osmo Na first try Eu matei O Artorias Na terceira ou quarta Esse desgraçado Que Muito obrigada Tática Tática DS Foi o que mais me ajudou Me ajudou a ver os erros Que eu tava cometendo Cara Minha alma Minha alma saiu do meu corpo Nossa Mas eu joguei muito melhor agora, né Cara Que você fica Quando você começa A jogar muitas e muitas E tem um Tem um Algum falha Sempre tem Quando você começa a jogar Muitas e muitas vezes E falhar seguido Você vai ficando frustrado Você Ele me deu 10 humanidades Também, né O homem É da coisa pura Ai, meu Deus É um moleque É, peraí É a Dusky? Acho que é a Dusky Meu Deus Ele me deu 60 mil É a Dusky, não é? Nossa, é tão estranho Ver ela aqui Só acender isso aqui Porque é de bobeira Ai, meu Deus Esse é de espada Mas eu ponho Mas cara Vou te falar A DLC É Maravilhosa Do Dark Souls Apesar de eu ter Do Manos Tido vontade De chorar A DLC É muito boa Os bosses São os melhores Assim Tirando assim É porque Todo mundo sabe Que de um determinado ponto Do Dark Souls Eles tiveram que ruxar conteúdo Porque não ia dar tempo Né? De eles conseguirem Então ter algumas partes Que não são das melhores E tudo mais Mas É assim De um certo ponto Maravilhoso Mas pra mim Os melhores bosses Assim Eu gostei muito De lutar contra o Guardião do Santuário Ele é muito legal Porque ele é do tipo Que você Jogando assim Em todos eles O Calamite O Calamite Ele é um pouco chato Porque ele dá pouca bracha Pra você bater nele Mas É uma ótima luta Calamite é uma ótima luta Manos O Artor É uma das minhas favoritas Minhas favoritas Minha luta favorita E O Guardião Cara A DLC Todos os bosses da DLC São maravilhosos E aí? O que tu faz? Eu te carrego? Ah Ah Mas Ai Que satisfação Meu Meu alma Tá fora de mim Mas eu tô muito satisfeita O que eu faço? Vou deixar você aqui? Como é que você vai sair? E Eu tava Eu lembro que o Zeke Eu gosto muito de Parar Eu não sei se vocês se divertem Com isso Mas eu gosto de parar Por exemplo O Zeke gosta de entrar aqui Na minha live E conversar comigo É Falar sobre Lore E tudo mais Mas Eu acho Ele falou Que o Furtive Pigmin Era humanos Mas eu acho Que não é Eu acho Que o Furtive Pigmin É Eu tava Tipo assim Porque o humanos O humanos Significa Primeval Men É Ou O homem primitivo Em português Então eu acho Que o humanos Não é Não sei Eu posso estar falando Besteira Não sabendo né Mas tipo O humanos Eu acho que ele não é O Furtive Pigmin O que iniciou a humanidade Mas eu acho Que ele é um dos primeiríssimos Homens Que existiram Primeiríssimos Humanos Que existiram Que foram criados Pelo Furtive Pigmin E possivelmente É uma das Assim Um dos humanos Mais Uma das mais Poderosas essências Da humanidade Que é a humanidade Escuridão E tudo mais Sabe Ele fala que ele é o pai do abismo Apesar de que você falar Pai do abismo Parece muito Entender que ele realmente É o Furtive Pigmin Mas talvez ele ter Geral O abismo Não seja a mesma coisa Mas seja algo Muito parecido Sabe Ele não seria Tão talvez poderoso Quanto o Furtive Pigmin Mas ele seria Um dos homens Mais assim Um dos primeiros homens Que existiram Que nasceram E pelo que eu me lembro Tem uma coisa assim Tipo que eles acordaram O Manos Isso é coisa do Kati Eu imagino que o Kati É que tem influenciado O pessoal daqui Ou Alassil A mexer com o que eles Não deveriam Gerando a fúria do Manos Ou alguma coisa desse tipo O Zé que falou Com o lance de tortura E tudo mais Eu não sei Realmente Eu fui procurar Umas teorias aqui É muito bom A teoria As histórias da Aksu São maravilhosas Eu estou muito decepcionada Que o Elder Hing Não vai ser uma continuação Estou decepcionada Isso aí Tá bom Cancela Cancela o Deu É só eu sair daqui Gente Acho que é né Eu acho que eu não vou matar Hoje não Tá É o Gilwin mesmo O boss final Então se confirma Que é o Gilwin Hoje não Porque o meu plano Era só Eu achei que ia demorar Tipo umas duas horas Mas realmente Se eu conseguir parar Pra ver o que você Tá fazendo besteira É muito bom Pra onde eu vou Gente Vou pro jardim Ou é o santuário Não lembro É onde tá A Elizabeth Ela pediu pra gente Resgatar A Dust Mas esse jogo é maravilhoso Ai a satisfação De vencer Eu passei essa semana toda Eu não tava em casa Né Eu não Poxa Não é o Jardim Eu não tinha um santuário Eu não tava em casa Esses dias E eu Cara Eu tava sonhando com isso Eu não sei se vocês São iguais a mim Nesse ponto Cara Mas tipo Quando tem alguma coisa Que eu deixo pendente Eu não consigo Sossegar Até terminar Não consigo Me aquietar Se eu não Fizer o que tiver Que fazer Sou noiteadas Ok Um mês Né Ah tá muito caro Cara Se não tivesse Tão caro Eu super jogaria Super Super Mas tá muito Tá muito caro Eu ainda quero jogar Muitos outros jogos Cara Qual que é foda Jogo Souls Life É caro Mano Jogo Souls Life É tudo caro Ah eu queria Ah beleza Eu tenho dois Eu tenho escola Eu tenho Dark Souls 2 Escola Uma coisa assim Eu não tenho o 3 Eu fui ver o 3 Gente o 3 é muito caro O Dark Souls 3 Ainda tem as DLCs Dark Souls 3 DLCs é caro pra caramba Sekiro É Eu queria experimentar Esse jogo Nio É tudo muito caro Mano Não dá pra pobre Jogar Eu comprei Esse aqui Chorando E foi Tava com desconto A 60 pontos Você é tão fofo Ele abre Onde a gente Onde a gente acha A Dusk A gente resgatou Ela Hum Será que essa Essa é a história De sempre A gente resgatou A Dusk E a Dusk Foi presa Num cristal Cara isso deve Se duvidar Tem alguma coisa A ver com O Com O O Seth Cara Porque Primeiro que Provavelmente Os golems De cristal São coisa dele Né São criação dele E tipo Pois é Cara 30 reais O Dark Souls 3 Um DLC Será Quando fica 60 70 reais 50 reais Dá pra comprar Mas pô 200 Não dá não E tipo assim É Eu tô curiosa Pra saber o que aconteceu Porque No futuro Não existe mais E pelo que eu entendi A área Que é hoje em dia É o Dark Root É onde era o Ossil Né Acho que quando Descemos 50 Até que 50 Tá bastante Razoável É Eu vou te dar uma função Essa Nesse Ano Novo Lunar E não tá em promoção Não Acho que eu tô voltando Não sei o que eu faço agora Acabou? Porque Eu acho que Já é tarde Não salvei ninguém Porque no futuro Não tem nada Como é essa série Cara Eu ainda quero jogar Eu só vou dar um tempinho No Dark Souls Não Eu só vou dar um tempinho No Dark Souls Por causa que Eu quero zerar Outras séries Né Já faz algum tempo Que eu tô com Muita série parada Vocês não sabem aqui Eu sempre tô zerando Algum jogo diferente aqui Tá Só que como eu tava Na fissura do Dark Souls Eu resolvi Vou terminar o Dark Souls Né Então Terminando o Dark Souls Eu vou iniciar uma série nova Não tem nada o que fazer Não tem quem Eu possa conversar Falei com a Elizabeth É Muita gente falou que Sim Muita gente falou que O 2 é bem Na época Eu tinha comprado Um 1 O Prepare to Die Que foi o primeiro porte E eu comprei O É É Eu comprei O É isso mesmo Eu comprei o Prepare to Die E comprei o 2 O Prepare to Die É injogável Injogável Pelo menos Principalmente com teclado e mouse Simplesmente não dá Não dá É Eu quase Quase O 2 foi o primeiro que eu joguei O 3 eu não tenho É O Prepare to Die Que eu tenho Horrível Tentei Eu tentei muito jogar Eu baixei uns 500 mods 500 bagulhos É Pra tentar fazer funcionar Não funciona direito Infelizmente Ele conserta muito Os mods Eles realmente consertam muita coisa A comunidade Dark Souls É incrível Sabe Eles é que consertam Esse jogo aqui Mas a câmera não sossegava Eu não lembro agora Exatamente qual era o problema Mas tipo Injogável Aí eu tinha o 2 Que era um pouquinho mais jogável Mas disparado Entre o 2 E o 1 O 1 O 1 Remaster É muito mais amigável Pra quem usa teclado e mouse Do que o 2 O 2 ainda Não é tanto E eu acho Se eu não me engano Ele também Quando ele faz tutorial Ele não tem tipo As teclas do PC Ele só tem as teclas Do controle Né Então É Mais ou menos O problema É que os Dark Souls Tem O 2 já tem Esse problema Provavelmente O 3 Acho que Já ouvi falar Que é mais amigável Também Pra quem usa teclado Mas eu quero ver Porque provavelmente Eu vou ter dificuldade Só nisso Né Mas eu acho Que se eu colocar Os comandos Igual aqui Eu acho Que Não vou ter Tanto Talvez eu não tenha Tanto O que eu estou Bem ligada É que cada Dark Souls É diferente Um do outro Entendeu Apesar de ser Assim Em teoria O mesmo jogo A mesma ideia A mecânica E tal Muitos detalhes Muitas coisas Aqui Mudam Entre os jogos Entendeu Então eu estou Bem ciente De que Jogar Dark Souls 1 Não é exatamente A mesma coisa De você jogar o Dark Souls 2 Não estou falando Assim tipo Novos mapas Novos inimigos Eu falo Mecânicas básicas Que vão mudando Com o Dark Souls Conforme o outro Ah o Bloodborne Também Eu tenho Tanto Apesar de que O Bloodborne É o que eu menos Tentei se jogar Porque ele é muito Diferente Do tipo de pegada Que o Dark Souls É né Mas de repente Do 1 e do 3 É igual Ah então Perfeito O 3 Eu vou me dar Muito bem Então é isso Gente Mais alguma coisa Que eu posso fazer Aqui Na DLC Alguém sabe Tem alguma coisa Que eu posso fazer Aqui Realmente eu não sei Tipo Eu só vou embora A Dust Que estava lá Não pude tirá-la De lá Não encontrei Ela em nenhum lugar Talvez se eu falar Com ela no futuro Ah tem uma fogueira Ali mas não dá Para me transportar Para lá Posso tentar Me transportar Para o André E eu acho Que eu estava falando Eu acho que o Seth Tem alguma coisa a ver Com Não sei Qual que seria A motivação dele Né Mas o Seth É que Primeiro que Eu acredito Que o Colin De cristal É coisa do Seth É criação do Seth E você encontra A Dusk Dentro do Seth De um dos Golem de cristal E você É Encontra O pingente Os dois requisitos O pingente E a Dusk Libertar o Dusk Para você conseguir Entrar na DLC Você encontra Dentro de golem De cristal Então Ou o Seth Quis parar Isso Impedir que alguém Fizesse alguma coisa Não sei Ou não sabemos A motivação dele Né Fora que O Manos Sequestrou A Dusk Né Então por que Não sabemos Matei Matei o Kim Matei todo mundo E foi uma das melhores lutas O Kim Todas as lutas Dessa DLC São incríveis São incríveis Eu gostei muito 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 Da DLC Acabou Não tem nem o que Que eu possa falar Nada Só falei com a Elizabeth Então acabou Mas Vou falar com a Dusk Vou falar com a Dusk Lá no Lá fora No futuro Para ver se ela fala Será que ela fala alguma coisa diferente Tem como matar Os dois guardiões Ah é Eu vi que tem dois Agora lá né Puta merda Mas eles respawnam Eles respawnam Tá Eu estou tentando ver Qual seria o caminho Mais curto Não tem caminho Muito curto Para lá Para onde a Dusk Está Acho que eu vou Qual que é Aquela Fogueira Que tem ali No Na entradinha Da onde você abre Com o trequinho Dos Astora Que dá Na floresta Que eles defendem Tudo mais Voragem Do abismo Calabouço Municipal De Ossalite O Lassil Não tem Teleporte Para lá Nossa É uma esperta É uma esperta É no André Não tem jeito Tem que pular Tem que pular mesmo Tem que ir na Pérez 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 Nota O solar Cadê o Teleporte Meu Deus Tua Tinar É Eu não sei Se eu Busco Porque com certeza Eu deixei muita Tralha para trás Com certeza Eu devo ter deixado Muita coisa para trás Eu não sei Se eu pego Essas coisas Ou se eu já zero logo O Dark Souls Porque Eu fui pesquisar Porque eu queria saber Se eu poderia Encerrar o jogo Fechar Zerar Matar o Gwyn E tal E Depois Aí sim Encaçar as coisas Mas eu vi Que você fica preso Lá dentro Você não tem como Matar o Gwyn Você ficar preso Lá dentro Não tem como você sair Você tem que encerrar o jogo Aí eu não sei Paróquia dos Matos Aqui Vamos ver se a gente Fala com a Dusk Alguma coisa O que eu fico triste É que mesmo assim A gente parou o abismo Ah Tralha Item sabe Tipo Item de Por aí dos mapas Que você sabe Como é que é o Dark Souls É né Tudo escondidinho Tudo no cantinho E tal Então Muita coisa ficou para trás Sabe Sério Por que NG Plus Três Eu estou na Eu estou na No coisa daqui No 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 covenante daqui Da floresta Então os NPCs Não vão encher meu saco Apesar de que é uma farm Ótima Mas vai ser a hora De eu trair Quem tiver que trair Ah Tem aquele Tem outro bicho Tem aquele Tem aquele Ai caramba Aquele Gente Meu Deus Cérebro Esqueci o que eu ia falar Por que Que tem que ir Por mais três Eu estou na tela certa Eu não Ah Lembrei Ah Não estou na tela certa não Nossa Pelo menos esses vídeos Dão bem pouco dano Essa madurinha aqui Foi muito boa Tem um site Se vocês quiserem Alguma hora Eu passo para vocês Ele calcula Bastante coisa Bem legal para você Por exemplo Aqui o Dark Souls Me falaram Que primeiro o Dark Souls Ele não fala para você Por exemplo O quanto teu peso está Se está 25 Que é o para você Poder ter o Flash Hall Ou 50 Que você fica Mais de 50 Você fica Você fica com Eu descansar aqui não É Você fica com Tal Esse site Ele que calculou Para mim Eu pedi defesa física Ele pode calcular assim Você quer Está leve Você quer Defesa física Defesa mágica Etc E tal Aí eu botei lá Para ele me dar Defesa física E Fecha Hall E ele me deu Esse set aqui O que eu estou usando Foi o que ele me indicou Isso 25% do Explode Ah e tem um cara Esse cara aqui mesmo Inclusive Eu não consegui invadir ninguém Fiquei muito triste Mas agora está offline Eu pelo menos estava offline Ou o server estava off Do Arcturus Então estou offline agora Eu não consegui invadir ninguém Fiquei muito triste Cara Eu não consegui invadir Absolutamente ninguém Eu fiquei um tempão aqui Eu entrei nesse covenante aqui Fiquei um tempão Eu não consegui invadir ninguém E esse cara aqui Ele é um vendedor Está vendo Esse maluco aqui Uma das minhas razões Que eu quis entrar Nessa facção É por causa desse cara aqui E só que ele não está vendendo nada Eu acho que ele só Só vai vender alguma coisa Quando ele sai daqui Se não me engano ele Ele vai para algum outro lugar Não sei aonde Aí ele começa a vender E parece que ele vende Tipo um monte de arma Um monte de tralha Assim sabe Que eu só Quero pegar só pelo rolê mesmo Ah é só eu ir para lá Que ele vai aparecer lá Em Blatt Town Ah tá Eu não queria aparecer em Blatt Town Nossa Blatt Town é um lugar Que eu fico um cagaço Mano Quem assistiu na época Gente Eu vou ver se Como está encerrando Eu não tinha esse plano inicialmente Porque eu estou indo Acho que tudo mundo vai certo Eu não tinha esse plano inicialmente Mas É Tu não Estou indo para o lugar Mas É Eu vou Eu devo talvez upar essas lives Eu não vou editar nada Tá Porque Porque É muito Muito tempo Sem condições de editar Todas essas horas De gameplay Mas Antes de sair para o YouTube Se vocês quiserem assistir Minhas lives anteriores Na Não Peraí É aqui Não É que não Se vocês quiserem assistir Minhas lives anteriores Todas as minhas lives Que tiveram de Dark Souls Lá no meu Discord Na sala lista de jogos Tem uma lista bem grande De jogos Que tem ou sério no YouTube Ou eu faço tutoriais Ou eu estou jogando Aqui em live Entendeu Lá tem a sala lista de jogos E vocês podem E vocês podem encontrar Todas as horas Que eu joguei Dark Souls lá Tá Tá tudo bonitinho Para vocês Se vocês quiserem assistir Caramba Eu não perdi Não lembrava Que eu andava isso tudo Não É porque Quando eu Fui matar a Sif Eu optei Por utilizar O bonfire Que tem aqui embaixo Mas agora Não estou me lembrando Como eu chego lá Ah é Porque aqui Pelo menos Aqui é um pouquinho É um caminho Um pouco mais longe Você correr Um pequeno risco De você cair ali Debaixo Mas passando por aqui Você não tem que Ficar enfrentando NPC nem nada É muito mais tranquilo Os NPCs dali Da fora São muito chatos Não? Ah é? Sério? Ai É Eu poderia ter feito Isso também Poderia ter feito Isso também Ah mas eu acho Que eles não Pensei Muito chatos Muito 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 chato Por aí Eles foram Uma forte razão Para eu entrar Nesse covenante Tá Era por aqui Né Placa Duskin Aí na próxima live Sexta-feira É dia de subday Tá gente Então é sexta O dia que eu tiro Para jogar Com o sub E se vocês quiserem Virar sub A gente Me ajuda muito Se vocês são sub Brota aí Que de repente A gente joga Uma coisa junto Só falar A gente tá jogando Agora o Green Hell A gente tá jogando Agora o O green Caiu minha luz? Não A gente tá jogando Agora o Green Hell E Mas Talvez a gente jogue O Maniz aí Maniz Maniz eu chamo É o Minecraft Tá gente Eu nunca vi Esse bicho Dar esse ataque Essa é a primeira vez Que eu vejo Esse bicho Dar esse ataque Ou pelo menos assim Que eu vi Né Tinha 10 vezes Que eu saio correndo Mas por aí Esse bicho Tem um Tem um agro Muito grande Um Pathfinder Péssimo Esse bicho aqui E o Capra Demon Tem o pior Pathfinder Que eu já vi Na minha vida Eles são péssimos De chegar até você Ah O Capra Demon Eu Eu não reparei isso Quando eu matei O Capra Demon Até porque É uma hora de pulo Desespero É Eu tô falando Na Nossa Pulei muito antes Cara Merecia ter apanhado Agora Eu devia ter usado Pau e fim Mas eu sou muito cagona Beleza A Dusk tá aqui Vamos fazer pro pé Vamos falar com ela Vamos ver se a gente consegue Talvez Ela falhe alguma coisa Olha só que doideira A coitada foi sequestrada Pelo Manos Sabe sei lá Por que razão E E E ela Foi tirada do tempo dela Sim Nossa Sabe o Capra Demon Eu vou falar isso pra sempre Desculpem se vocês acham Que eu tô sendo cruzado Desculpem Mas o Capra Demon Eu matei ele First try O Capra Demon Eu matei ele First try Mas Por que que eu matei ele Primeiro porque o pessoal Me ajudou Eu consegui pegar aquela arma Aquela arminha do dragão Do rabo do dragão Da ponte Que solta fogo Aquela arma no começo É uma porcaria de coisa Mas no começo ela ajuda muito Então Quando eu entrei nessa luta Assim que eu entrei Eu já consegui Indo pra esquerda Eu já consegui matar os dois cachorros Eu entrei pra esquerda Se vocês quiserem ver Vá lá na minha sala Lista de jogos Entra no meu discord Se você quiser entrar Entra no meu discord E sempre que eu No final da live Eu vou linkar a sala pra vocês Se vocês não estarem achando Procura lá Esquito Capra Demon Capra Demon E vocês vão ver Que eu dei a pura cagada De que eu dei a correr E matar os dois cachorros Eu dei a pura cagada E o Capra Demon Apesar do Capra Demon Ser muito difícil Pro nível que você tá É tipo Matou os cachorros A luta fica tipo 200% mais fácil Fica difícil ainda Pro nível que você tá Mas é muito mais fácil Lindo Eu acho tão estranho Porque Porque Eu salvei ele Ninguém fala nada Não muda nada Ah, tá vendo? O Lassil não voltou Não voltou nada Continua tudo Se duvidar O Lassil tá embaixo Dessa água aí Mine Amanhã talvez Eu não sei Porque eu não tô conseguindo Conectar no servidor A gente O pessoal me ensinou Baixar o mod E tudo mais Só que eu não tô conseguindo Entrar no server Aí eu tenho que resolver Isso ainda Eu tava tentando Antes de entrar na live Eu tava tentando resolver isso E eu não consegui Não consigo Entrar no servidor O pessoal fez Não tem ideia do que seja Mas simplesmente Não consigo conectar No servidor A princípio tá tudo certinho A versão tá correta É Tipo Não tô com nenhuma corrupção Minha internet caiu Nada disso Simplesmente tá tudo certinho E Não consigo conectar no servidor Ah Então Ah Poxa Eu tô meio Uma coisa que eu fico triste Dessa DLC Que seria muito interessante Mas eu entendo Que tecnicamente Seria muito difícil De implementar É alguma mudança No futuro Com relação Ao fato Da gente ter Matado humanos Né Talvez Mais pessoas Ou a Dusk Falasse alguma coisa Ou sei lá Sabe Eu acho uma pena Realmente já era tarde demais No final das contas Né A gente matou humanos Mas O Lassil já tava condenado Já É uma pena Até que isso não tem final feliz Né Então gente Eu vou partir Tá O meu grande objetivo Como já tá meio tarde O meu grande objetivo É Era matar humanos Eu achei que ia demorar muito mais É o boss Que eu tive mais dificuldade De matar esse jogo Mas foi muito bom É uma luta ótica Sério É uma luta fantástica Meio demais Da DLC E eu achei que ia demorar muito mais Então Eu tava só Preparada pra isso Na Eu vou ver Amanhã Dia de Sub Desde sexta-feira Eu vou ver Eu vou tentar Se não encerrar Amanhã Talvez no sábado Eu vou tentar Encerrar o Darsil Eu não sei Isso que eu tô Que eu tô cafifada Porque Se eu matar O Guinwin Não dá mais pra eu voltar E Tipo Pegar uma tralhada toda Que eu deixei pra trás Entendeu Ah Depois de eu ter morrido Mais dez vezes Né Yasuki Depois de eu ter morrido Mais dez vezes É porque Essas não foram As minhas primeiras tentativas Eu já tinha Morrido um monte Pro Manos Um monte Eu já tinha morrido Essa O Manos foi disparado Gosto com mais Tipo de dificuldade Disparado Vamos disfarçar Nada que um cortezinho No vídeo Não Resolva Vou botar Que eu matei Na segunda tentativa Ou terceira Sei lá Então vou contar Nessa live aqui A live passada Não contou Então gente Vamos me despedir De vocês Nossa Mano Lembrando a vocês Sexta-feira É dia de sub-day Pessoal O que quiser ajudar A Idunzinha Se diverte com a minha live Se você tiver condições Se você não tiver condições Não tem problema Se você puder dar o sub É realmente muito importante O sub me ajuda muito É fundamental Me ajuda aqui Com uma conta E tal Então Mas se você puder Não tem problema Também E vocês Participam de sorteio As vantagens Se eu não me engano Acho que assistir propaganda Não tem mais Eu não lembro agora Se você não assiste propaganda mais Acho que você não assiste propaganda não Você não assiste propaganda Você tem quatro emoticons Super bonitinhos Que eu tenho Eu faço sorteio Todo mês De jogos Para vocês Tem Vaga garantida Qualquer jogo que eu jogar Enquanto eu tiver vaga E tal E Se por exemplo Se tiver fila Fila com Por exemplo Viewer também Os subs Não precisam respeitar a fila Só entre você E você se combina Quem quer jogar Que hora Entendeu Belezinha A Suki Não se preocupe Tá Não sei Não se preocupe Se dá a sub Quem você preferir Quem você gostar Eu não vou ficar ofendida De forma alguma Só pela traição Vou dar um backstage Finalzinho de live Gente Como sempre Deixa eu botar aqui A música do Dark Souls No fundo Porque a música É muito boa E Pra tirar esse silêncio Meu Deus Que calor Não vou embora ainda Tá gente Digita exclamação Loja aí no chat Eu tenho uma loja Aqui no meu chat E Vocês podem comprar Os meus sonhinhos Aqui Se vocês Derem gank Vocês ganham 100 pastéis Que é a moeda Da minha loja Deixa eu ver aqui Desclamação info Se vocês quiserem Receber qualquer link Do meu canal Do youtube Minhas redes sociais Eu tenho twitter Instagram Facebook Grupo discord Grupo de steam Tudo isso eu aviso Que eu estou fazendo live Se tem vídeo novo Ou qualquer novidade Clipes A maioria das coisas Vocês acham no meu discord Tá E no meu canal do youtube Claro que tem as minhas séries Vou indicar pra vocês Uma série mais antiga Como eu sempre indico Aqui no meu canal No finalzinho Das minhas lives E hoje eu vou indicar Pra vocês Eu não lembro Qual que foi o último Que eu indiquei Vou indicar pra vocês Ai que droga Eu não lembro Qual que foi o último Vou indicar O Life Gallery É um jogo exclusivo De celular Um dos poucos jogos Que você consegue descobrir Que são bons Ele é um jogo De point and click É um jogo De puzzle Que é um dos jogos Que eu mais gosto De jogar aqui na minha live É o tipo de jogo Inclusive Se alguém quiser saber A próxima série Que eu pretendo zerar Aqui é Little Nightmares 2 Tá Então se vocês tiverem Que quiserem assistir Vai ser a próxima série Que eu vou jogar E geralmente Eu faço 100% Tá Das coisas E o Life Gallery Ele é um jogo Assim Ele Todas as imagens Que você vê Que contam a história Do jogo São baseadas Em obras primas reais E isso é bem legal Eu só identifiquei Algumas poucas Se vocês identificarem Alguma mais É bem legal Se vocês disserem Mas o jogo Ele é muito legal Por isso E também A história dele É muito louca Sério É muito Muito doida E muito triste Também É um jogo Bem legal É um jogo Bem maneiro Só que ele é exclusivo Para celular Ele não tem Para PC Pelo menos Eu procurei muito E não consegui achar Vamos gankar alguém Gente Se vocês derem Gank Daidun Eu dou sim Pastéisinhos Para vocês Beleza Vamos gankar Vamos gankar o Lip God of War É outro jogo Que eu quero jogar Mas está tão caro Vida de pobre Não dá Vida de streamer BR Não dá Só se você for Cellbit Ou Alain Zola Porque senão Você é um fudido Que tristeza Vou gankar o Felipe Ele está jogando God of War O que vocês derem Lá Vocês ganham Sem pastéisinhos Podem comprar Coisinhas Beijão para vocês Obrigadíssimo Vocês terem me assistido Até agora Pessoal que veio aqui Pelo Dark Souls Espero muito Que vocês estejam gostando E fiquem aí Para os próximos jogos Quem sabe Se não quiser Não tem problema nenhum Eu também não assisto Muita coisa só pelo jogo mesmo Entendeu? Mas não tem problema Ainda assim Fico muito feliz Pela fase Que vocês tiveram Junto aqui comigo Muito obrigada E é nóis E é nóis gente Vou estar no Discord Qualquer coisa Se vocês quiserem conversar O Discord é o melhor lugar Para conversar comigo Qualquer coisa que vocês Quiserem falar O Discord é o melhor lugar O iShin eu não vejo Por causa que como eu desligo tudo Porque eu gravo coisas no iShin Jogo no iShin Eu desligo todas as minhas notificações Então iShin Provavelmente eu vou demorar muito Para ver Não vejo o Instagram PM de Instagram Então se vocês quiserem Conversar comigo o melhor É na iShin Na iShin não No Discord Tá bom? Gente beijão para vocês Ah não pera Deixa eu ver quem ficou comigo Até agora né Ah meu Deus Tá muito calor Cara Não aguento mais Esse calor Deixa eu agradecer aqui O WN Rabino está até agora aí Me aturando Jogando Dark Souls Apple Pie Dino Pildo Druidante Que está todo dia aqui Caladinho Mas está todo dia aqui Comigo Muito obrigada Os Nickable também Orto Duck E Croft God Vini Boneto E a Suki Que é aqui novo Aqui no canal Gente beijos Muito 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 obrigado Por vocês estarem comigo Conversando comigo Fazendo companhia Beijão para vocês Tchauzinho Que calor Quanto mais Eu não fui feita para isso Não Não quero mais